Então, Sr. Fernando, muito obrigado por nos estares a receber aqui, pá, e eu não pus nada no raio da técnica, aliás, normalmente é o artista, ou seja, o entrevistado é que faz as suas exigências, mas como neste caso isto não é uma entrevista, é uma conversa, ou seja, tu podes à vontade fazer-me perguntas e pôr-me em posições complicadas, porque eu vou fazer-te o mesmo e quando tu achares que, pá, que é um assunto que não queres responder, arranjas maneira de fugir, com os pingos, era, no outro tínhamos as damas, aqui não temos nada, pá, não sei, alguma coisa vai ter de acontecer. É pá, achei engraçado, meteste aqui uma garrafinha de vinho, a minha mulher vai logo dizer se nós andamos a promover vinho ou alguma coisa, e eu estava numa expectativa, porque pensei, não, o Fernando é lá dos produtos naturais, não sei o quê, eu vou chegar lá e tenho o chazinho das 5, até porque nós estamos a gravar isto às 5 da tarde, mais coisa, menos coisa, mas optaste pelo vinho. Um tinto de 15 graus. Mas também tem a ver com a questão de saúde, ou seja, levas em consideração aquela história de beber um vinho tinta, um copo? Dizem com o vinho que faz bem a saúde. Dizem, mas tu? Também aplico. Aplicas? Ok. Não sempre, mas... Ok. Então, é pá, então eu acho que começávamos pelo vinho. Começávamos pelo vinho porque, é pá, porque a garrafa é grande. Convém ir despachando, não percebi. Certíssimo. E depois tens aqui um choricinho, que não sei se é um hábito teu também. Não tem tofu nem soja. Ah, não, mas não era por isso que eu ia pegar. O teu pai teve um talho. Teve um talho, sim senhor. Foi a vida dele toda. E tu ganhaste hábito de comer um choro e assim... Consumir bons produtos. Bons produtos. Então pronto, assim estou descansado. Sabendo a origem dele, não é? E tu queres dizer que sabes a origem deste? Não, este não. Já é da concorrência, mas tenho confiança no local onde compro. Já é da concorrência. Neste momento não é concorrência. Se o teu pai não... Tomas serviço, já. Tenhas medo. Quinta do Espírito Santo. Casa Santos Lima. 15 graus. Ah, 15 graus. Está bem. Tranquilo. Coisinha fraquinho. Gostei muito do pormenor de trazeres um copo de barro a condizer aqui com o açador de chariço. Eu percebi que vocês beberam alguma quantidade de vinho da outra vez e que a dona Carmen não é muito apreciadora que tu, eventualmente, bebas. E além disso, este tem 15 graus. Eu pensei, um copo em que não se veja... É, não... Em que patamar é que vai? Eu, por acaso, não me lembro se falarmos disso no... Quando tive a conversa com a Joana, que é aquela estratégia. Não sei se já tiveste. Há pessoal que vai almoçar e nunca enche mais meio copo. Sim, e depois vai só dando um golinho. Não, e depois o pessoal diz assim. Então, mas de quanto é que já veste? Não, eu só enchi meio copo. Só que encheu meio copo não sei quantas vezes. Várias vezes. Portanto, olha... Um brinde, então. Um brinde? A nossa saúde. A saúde. E a nossa amizade. É lá. E então? Isto é bonzinho. Tem uvas. Tem uvas, exatamente. Sim, a nossa amizade, acho que é muito... Acho que é muito isso que se passa aqui. É sentar duas pessoas a... Para uma conversa improvisada, que... Para quem não tem experiência disto, ao que venha... As mãos a transpirar. Não, mas sabes que é uma... É uma falsa questão no sentido que... Eu também não tenho experiência nenhuma nisto. Porque o que eu costumo fazer é editar a vida. Não costumo estar sentado. Estou mais ou menos como tu. Uma coisa é falar com as pessoas. Outra coisa é estar a falar para as pessoas. Por isso é que eu prefiro estar a falar para ti sem esquecer-me que as pessoas ali estão. Sim, já estás habituado. A cena dos eventos, a produção, a todo... Um historial luzes à frente de caminhos. Não, mas... Estás da parte de trás. Estou sempre da parte de trás. Estás convivo exclusivamente. Sabes que quando foi agora esta história da pandemia e depois teve aquele telejornal do Simão e etc... Foi uma pena acabar com isso. A primeira pessoa que entrou dos campelenses pelo mundo foi a Carme Guerra. E ela está em Cabo Verde, acho que são 15 anos, a fazer televisão. E ela, quando eu falei com ela, disse... Ah, na boa, eu gravi isso. Se calhar até vou gravar no estúdio e não sei o quê e não sei o que mais. E depois, ela diz que gravou não sei quantas versões e que afinal não tinha jeito nenhum para estar atrás da câmera. Isto por estares a dizer que é igual estar atrás da câmera. Não é. Ela teve dificuldade em fazer aquele pequeno vídeo que mandou para o... E eu também gravei várias vezes e disse... Olha, escolhe porque o jeito não é nenhum. É pá, sim. Vê lá o que é que se aproveita. E pronto. E depois é a magia de quem está do outro lado a editar, sendo que aqui o objectivo é que não haja edição. O que nós fizermos é o que vai para o... O que torna a coisa ainda mais complicada. Do meu ponto de vista torna-me muito mais fácil. E eu estou cá. Se eu disser uma coisa que não devo... Ops, já foi. Já foi. Não vou cortar. Mas também, se por acaso isto tiver o tempo que tivemos com a Joana, a verdade é que ninguém vê as duas horas. Se eu disser um disparate lá no meio, ninguém... Não fui ver. Ninguém repara. Portanto, lá está. O objectivo não é estar assim mega preocupado com... Ou não é de todo estar preocupado com quem está do outro lado. É saborear a conversa. Ainda voltando ao Jornal do Simão. Ao domingo eu já estava à espera que àquela hora... É pá, aquilo está quase em claro. O que é que vai sair desta vez? Pronto, agora desta vez pode ser que ao domingo saia a tua conversa. Isto em conta, apesar de estar a gravar isto num take só e lançar assim, a minha ideia, a médio prazo, se continuar a fazer isto... Olha, apanhamos uma mosca. Menos uma. Precisas mais uma ou duas. Na verdade, se continuar a fazer isto e tiver prazer a fazer isto, é chegar a uma altura que estou a fazer isto em direto. Entendi. E, portanto, ainda temos aqui algum... Maluco Beleza. Algo semelhante. Versão Campo de Yellow City. Mais ou menos. Sim, sendo que há... Quer dizer, é diferente, mas há uma parecença. Que parece-me que o Unions, quando começou a fazer aquilo, era para ter um programa que ele tivesse prazer a fazer e não ter propriamente um patrão a pedir-lhe isto... E depois chegou ali um patamar já diferente, com grandes convidados... Certo. E o que eu sinto é, fazendo, às vezes, edição ou produção, isso é uma coisa que se torna cansativa. Ao ser gravado num take, não tendo edição, então é desfrutar, é chamar pessoas para conversar, que de outra forma, se calhar, não as chamava e não perdíamos esse tempo para conversar, e gravamos porque, no meio desta conversa, pode haver alguma coisa que interessa ao... O público geral. Ou ao outro lado. Ou então, ou também, são faladas de memórias e histórias que daqui por uns anos, se calhar, não estão retratadas de outra maneira. A tua filha agora, se calhar, não liga-me nenhuma isto, mas um dia, se calhar, quando for assim mais velhinha... Eu já estou no... Exato. Eu já estou de jeito de caderno também. Um dia, se calhar, vai ter... vai achar graça a fazer isto. Mas pronto, assim como introdução que não fizemos, quem é que tu és e o que é que tu fazes? Eu sou o Fernando de Calixto. Um prazer, sou o Fernando. Parece que estamos num congresso a apresentar-se uns outros. Sou naturopata, com especialização em osteopatia. Como sabes, fundei a Biocampelos há uns anos e estou dedicado a 100% ali. Basicamente é isso. Duas, estão quase. Estão quase. E pronto, tive a felicidade de ter pessoas que me ajudaram a levar este rumo. Pessoalmente, ia em casa. Tinha pessoas que sofriam bastante e que precisavam da ajuda da medicina natural para ter alguns resultados. Tomas, explica-me uma coisa por curiosidade e desculpa a estar-te a interromper. Tu, quando eras criança, o que é que querias ser? Eu falava muito em veterinário. Porque o meu pai tinha o talho e eu adorava a parte de ir ver os fecherocos. Adorava aquela parte. Depois, quando ele já ia para o talho, eu já não achava tanta graça. Mas sempre tive cães, sempre tive pássaros em casa. E sonhar, é vá, veterinário e tal, lidar os fecherocos. Era uma coisa que me entusiasmar. No fundo, foste a cuidar de bichos na mesa. Foste a cuidar de bichos na mesa. Fizeste o 9º ano. Depois, para o 10º ano, foste para que? Foi para ciências. Ok. Fiz a 12ª em ciências. E, quando acabei, entrei diretamente para a área da medicina natural, na neuropatia. Em que altura é que? Vais-me dizer que fizeste um teste psicotécnico daqueles que nunca resultem e me dizias que era para isto que podias dizer? Não. A área, os testes psicotécnicos que fiz, lá na escola em Torres, todos davam para a área da saúde, das ciências, etc. Eu, línguas, passava, mas eu detestava línguas, o inglês, o francês. Quis sempre aprimorar o inglês. Portanto, tirei vários cursos à parte. Porque acho que é essencial hoje em dia. Cada vez mais, faz para um lado qualquer, tens de saber falar inglês. Ponto. Se não souberes, é complicado. Mas, detestava línguas, detestava história. Eu queria, era, matemática, ciências, biologia, técnicas luteriais disto, daquilo. Ver as cebolas ao microscópio e fechar o que... Fechar outros ali a movimentarem-se e tal. Aquilo entusiasmava-me. Pronto. Cada um com a sua área. Normalmente, quem não gosta disto, gosta das letras. O português, o inglês... Mas e quando tu foste para a universidade, sentiste que era aquilo? Ou tiveste aquele momento... Porque eu conheço algumas pessoas que seguiram uma coisa, mas, a determinada altura, tiveram quase vontade de desistir, porque acharam que não era bem aquilo? Sabes que o facto de nós entrarmos muito novos para a escola e ser, estudar, 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 muitas vezes, depois tu sentes um bocado perdido. O que é que eu vou seguir? O que é que não vou seguir? E, a dada altura, como eu cheguei a andar no Karaté, cheguei a fazer aí umas corridas... Apenas... Corridas? Corridas, sim. Ok. Atletismo? Não, nada profissional. Não. Gostava de dar umas corridas pelos campelos. Ainda pensei, professor de Educação Física, ainda fui fazer os testes à FMH, a natação, no Estádio do Jamor, fazer as provas... No fundo, tem tudo a ver com o bem-estar na mesma. Sim. Também. Mas, epá, não, não é isto. E os meus pais disseram, por que não ires enverdar por esta área? Eu disse, epá, realmente, também está ligado à área do cuidar dos outros. Mas logo com esta vertente de compulturas, eustopatia... Assim, na altura nem eu bem conhecia todo o mundo que existe na medicina natural. Não, mas estou-te a perguntar isto até porque os pais, dando liberdade a um filho pelo escolher, normalmente falam daquilo que tem conhecimento e está próximo. Nesse caso, o teu pai teria o talho e poderia dizer, olha, queres continuar com o talho. Como é que os teus pais vão pescar a área de saúde? Basta, porque como a minha mãe sempre sofreu bastante de coluna, de sistema nervoso, de intestinos, ao longo da vida houve aqui algumas situações que ocorreram com ela e que na parte da medicina alopática, na medicina convencional, por vezes não surgia aos efeitos. E ela já ia a esse tipo de tratamento? Exatamente, ela chegou a ir a Torres, a Vila Franca, a tratamentos de acupuntura. E dava-se bem com isso? E dava-se bem. Ok. E eu disse, epá, calma, isto funciona. Ela fez resultados, medicação natural, e por vezes tomava químicos e ficava de rastros, fazia contraindicações, efeitos secundários, etc. E com a medicina natural, não? Sim, epá, por que não experimentar? O meu pai influenciou, eu disse, ok, vou-me inscrever, e quando entrei, quando acabo de fazer a inscrição, eu cheguei ao carro e disse ao meu pai, olha, se eu não gostar disto, eu ando aqui três meses, depois vou procurar outra coisa que realmente goste. Sim. E nas primeiras aulas, acho que ainda foi naquela parte dos caloiros, quando se começa a falar determinados assuntos, aquilo, epá, é isto, é isto, eu adoro isto. Ok. Começas a tentar interligar coisas que às vezes não percebias, e eles ali vão-te explicar. A acupuntura, a auriculoterapia, não sei o quê, os produtos, o que é que cada planta faz, qual é que o objetivo, quando é que não se pode dar. Mas isso estudar... Isto depois, começas a ter sede, queres saber mais. Mas já estava muito explorada essa área das medicinas alternativas a nível universitário em Portugal? Não, não, não. Ou havia tipo uma universidade que fazia isso? Havia várias. Todas elas... Olha lá, tinham alguns problemas legislativos, não sei o quê, comecei a perceber-me disso. Sim. Houve muitos profissionais, alguns deles já nem estão entre nós, que lutaram muito pela legalização da área. Tanto que em 2003 saiu uma legislação realmente a dizer que realmente estas áreas, algumas delas, sete áreas, são aprovadas e que são legais e que têm provas científicas para poder continuar a ajudar as pessoas, não é? Ok. É certo que depois há interesses por trás e que às vezes... Mas tu és um... Mas tu és um... Que esta área evolua... Tu, com isso, és um negatista... Negacionista. Negacionista da medicina normal. Não, claro. Nós não usamos antibióticos, nós não fazemos cirurgias, não. Eu penso que deveria funcionar como na China. Que é complementar. Elas complementam-se. Tu tens uma dor. Se calhar com a acupuntura... Mas sabes o que é que eu pergunto isto? Porque há muita... Esta coisa do extremismo. Quem é vegetariano é totalmente contra as pessoas que vão ligar. E quem vê as medicinas... Não, não. Só isto é que funciona. Nós chegámos a ter algumas discussões saudáveis, mesmo ainda na faculdade. Porque havia colegas que eram ovo-lacto vegetarianos, outros que eram vegetarianos, outros que eram veganos... E eu... Como carne. E ainda hoje como carne. Ok. Se calhar, se formos ver, cada um tem o seu ponto de vista e não quer dizer que eu esteja certo ou que eles estejam certos. O que faz cada um de nós é a experiência que cada um tem, aquilo que cada um lê... A experiência que cada um tem. O meu pai ao ter um talho, eu conseguia perceber o que é que era carne um bocadinho mais saudável, o que é que não era. A origem dela, como é que os animais foram criados. Não é só dizer, ah, isto é um bife. Não. O animal esteve doente, levou antibióticos, não levou. Levou hormonas de crescimento, não levou... É outro patamar. Quando tu dizes, não, esta alface é saudável e depois foi criada cheia de adultos, se calhar. Opa, pois, eu tenho... Sabes que eu... O meu pai houve uma altura que teve aqui uma loja desses produtos e eu ia para lá trabalhar ao fim de semana e tive essa perceção, porque as pessoas iam lá e perguntavam-me, mas e quanto é que é preciso a quantidade disto para pôr? E eu dizia, não, é um pacote destes para 100 litros. E ele dizia, então quero dois para 100 litros. Ou seja, e tu... E depois os intervalos de segurança. Para matar mesmo o juro. Não são respeitados. Para matar mesmo o juro. E tu olhas para aquilo e pensas, ok, isto é para criar legumes que supostamente são criados no campo, que supostamente é o que está dado como mais saudável nas grandes superfícies e no comércio local, mas se calhar não é assim tão saudável como... E tu tiveste essa experiência. Mas quem não a tem tem que confiar naquilo que lhes aparece no supermercado e à mesa. Como é óbvio. Por isso é que eu, pessoalmente, em vez de ser muito facionário, tipo dos vegans ou da carne ou da dieta keto ou o que é que seja, eu gosto de ouvir um bocadinho de tudo. E justificar o porquê também, não é? Não é só isso. Lá está. Como eu acho que da carne que tu comes, ela não é 100% saudável. Dos legumes que tu comes, elas não são 100% saudáveis. As frutas, tirando eventualmente as que eu apanho no quintal, e mesmo assim, vamos lá ver se a água que está lá debaixo, não vem contaminada dos terrenos em volta. Então, pá, o que eu acho, posso estar mais enganado, que eu tento fazer e acho mais correto é umas vezes comer uma coisa e umas vezes comer outra vez. O mais variado possível, sim. Saber a origem. Se tens alguém que produz realmente biológico, tens o teu quintal que produz, ótimo. Aí sabes que consegues ter a certeza mais ou menos do que a lista. Mas não achas... E àquele lado, tu tens a percepção que comer saudável é mais caro? Se calhar não. Pronto. É porque isto eu acho uma discussão bastante engraçada. Pensa assim. Tu vais comprar umas calças ou uma camisola que te custa um X e ao fim de dois meses elas estão em saltos que custaram metade, mas tu deste aquele valor. Se tu pensares que estás a fazer um investimento a longo prazo e que ela... Estou a falar não faz, mas quem diz o tomate custava 50 cêntimos e o outro custa 70. Se calhar se te evitar ter um problema grave dali a 5, 10, 15 anos e evitarmos ter um carcinoma, uma doença autoimune, uma porcaria dessas, se calhar valeu a pena o investimento. Mas sabes que os portugueses de uma forma geral não têm muito dinheiro. Portanto, para mim são dois caminhos paralelos. Acho que uma parte tem a ver com a educação e o tipo de alimentação. Eu tenho alguma dificuldade em comer muita quantidade de legumes. Só gosto de legumes de determinada maneira. Quase que é disfarçado de legumes, digamos assim. Sopas trituradas e não sei o quê, isso vai na boa e se calhar se tivesse... Mas já estás a ingerir. Certo, mas não que o meu pai não fizesse e não fizesse algumas coisas, mas são hábitos alimentares e culturais que custam a me dar. Uma coisa é quando uma pessoa prova... Por exemplo, eu sempre odiei brócolos. Uma coisa é quando a pessoa prova brócolos e aquilo é bom e sabe-lhe bem e é mais fácil caminhar por aí. Acho que é um caminho paralelo entre tu te habituares a comer o alimento e para conseguires fazer uma escolha economicamente viável. Quando era mais novo e quando comecei a beber café... Epá, que isto é amargo. Então, dois pacotes de açúcar. E depois, assim... Pô, isto é uma quantidade absurda, não? Passaram por um. Depois comecei... Entrei na faculdade e... Epá, o que é que eu ando a fazer? E comecei a reduzir, a reduzir e deixei... Pronto. O açúcar praticamente por completo. Não utilizo açúcar em nada. Bebo café quando me apetece ou quando estou um pouquinho mais cansado e que preciso ali de um bum. Mas nunca mais utilizei açúcar. Então, já não tens aquele quique da falta do açúcar. Isto para chegar à conclusão. As tuas papilas gustativas vão se adaptando. Certo. Mas, sei lá, há uns anos pensei... Vou tentar beber com açúcar para perceber a diferença. Ih, que horror! Lá está. E isso acontece com o salão. Mas tu não comes coisas... Bolos e não sei o que não comes, não? Raramente. Eu fazia festas de anos em miúdo e não comia os bolos da minha própria festa de anos. Ah, mas porque não gostavas logo de pequeno? Porque não ligava à doce. Ah, portanto é muito mais fácil do caminho. O meu filho, por exemplo, que nós tentamos que ele coma menos doces, acontece o inverso. Ele é vidrado. Ele vê doces. Não, não vê doces. E os olhos estão ali e ele, se for preciso, se a gente lhe diz que não, quase começa a chorar por aquilo. Nós sempre o tentámos educar a não ter doces. E ele sofre com aquilo. Sim. Houve uns estudos há uns anos que diziam que o açúcar que estimulava, a nível cerebral, a alguns pontos, tal e igual como algumas drogas. Sim. Daí ser tão viciante. Mas, voltando atrás, tal como o açúcar, o sal também tem essas características. Mas, no sal, por exemplo, se me tirarem sal e me temperarem com alecrim ou com orégão, para mim está-se bem. Mas, quando tu estás habituado a consumir pouco sal, quando vais a um restaurante, uma coisa qualquer, se calhar está ali um bocadinho mais. E, pá, isto está salgado. Mas, não. Se calhar está o que a maioria das pessoas até acham normal. Porque, em Portugal, comemos a comida... Eu, em casa, comemos com menos sal. Mas, em Portugal, de uma forma geral, se vais a um restaurante e o cliente reclama que tem falta de sal. E isso é um... Inventam tantas leis. E temos tantos problemas cardíacos. Sim, mas, se tu notares a nível legislativo, isso inclusive... Por exemplo, no pão aconteceu, eles tentaram reduzir e criar um limite... Era aí que eu ia. Mas, é um bocado... No consumo do sal por... Mas, é um bocado ridículo quando te fazem uma lei para o pão, que eu não acho uma coisa muito salgada, o pão. E tu vais a um McDonald's e tens as batatas carregadas de sal. Ou quando comes uma sopa e a sopa tem sal. E falo destes dois produtos porquê? Eu acho que, de lei, podia ser proibido, podia ser obrigatório. Os restaurantes não porem sal nenhum. E a pessoa colocar conforme... Porque há produtos que não dá, que tem de ser na confeta... A carne absorve na concepção, não vais estar a comer pedras de sal. Mas uma sopa, tu meteres sal lá posterior e mexeres, ou umas batatas fritas, dá exatamente no mesmo. Porque na sopa dilui e nas batatas, mesmo as que vêm no McDonald's aquilo é posto no fim. Exatamente. E acho que, quer dizer, tiveram trabalho a fazer uma lei por causa do pão e se calhar nas sopas e nas batatas fritas, que é os restaurantes... Sim, mas, por exemplo, nas escolas, nos hospitais de Salveiro também saiu algo em que não poderia ter aquelas máquinas em que estavam a dispensar bolos, produtos que estão ali processados, etc., para evitar que a maioria das crianças e pessoas até com patologias que às vezes estão na sala de ficar na hospital. Mas quer dizer, eu nem sabia disso, mas as máquinas estão lá na mesma. Não sei se estão. Estão, estão. Felizmente não ando muito pelos hospitais. Não, não, mas estão. Mas se calhar trocaram por outro tipo de produtos, não sei. Sabes que isso é um bocado... Nós temos muitas leis, mas depois se calhar não temos muita fiscalização ou aplicação das leis, porque... Isso falha em muitos setores. Sim, eu andei a fazer uma... E falar deste setor porque, quer dizer, é um bocado... É a base. Andei a fazer uma tour pelas escolas e nas escolas há uma lei que tu não podes vender Coca-Cola nos bares das escolas. E eu posso dizer... Desconhecia. Que mais de 50% das escolas... Ou seja... Que tinha Coca-Cola. Tinham refrigerantes. Tanto é que uma das marcas que... Essa tour que eu andei a fazer, que era apoiada pelo Ministério e não sei quê, havia uma marca que podia vender nas lojas e daí podia vender nas escolas. E o interesse deles estarem a apoiar aquela tour. É a única... O único refrigerante que é permitido pôr na... Está dentro dos parâmetros. Está dentro dos parâmetros. Que é aquelas Luso Frutas. Ok, certo. Foi um segmento que a Luso criou e que começou... E que criou como todas as marcas fazem. Criam as marcas grandes, fazem sim os produtos secundários que não são para ser o produto principal, mas alguns deles pegam. E acho que se calhar a Luso não esperava isso, mas aquilo agarrou muito no setor feminino, por causa do fitness e não sei quê, porque há pessoas que não gostam de beber... Há muita gente que não gosta de beber água. Eu conheço pessoas que não gostam do sabor de água. Tem que ter um sabor qualquer. Tem que ter um sabor qualquer. E a Luso atacou isso e de repente tinha uma porta aberta a nível legal para as escolas todas do país. No entanto, a Luso tinha dificuldade quando chegava aos bares e queria combater-me, ter uma Luso lá, porque apesar de... Não sou nutricionista, etc. Não sei até que ponto é que aquilo é mais saudável ou acho que será. Que os outros que têm um absurdo de... Mas menos saudável que a água, não? Exato. Mas pronto, se levar as pessoas a beber mais água, acho menos mau. Mas a questão é que como é que tu entras numa escola e dizes que o açúcar tem esse lado do vício, porque tem, quer dizer, eu hoje comi um chocolate a seguir ao almoço e ontem tinha comido um chocolate a seguir ao almoço e há um mês não comi um chocolate. Amanhã vai-me a ter que comer um chocolate a seguir ao almoço. Quanto é que tem de porcentagem de cacau? Isso é... Não, não, estou a falar de chocolates daqueles gelosos. Vou falar março... 45%, 90%. É, isso... Não, mas eu também gosto... Gosto desses, mas não foi esses que eu comi, foi aqueles com açúcar. E o corpo depois sente necessidade daquilo. Depois do almoço tu habituas-te àquilo... Porque lá está, depois tens os picos da glicemia que vai fazer com que tenhas a necessidade daqueles impulsos. Isso acontece com os bolos com chocolate, com tudo o que tenha no fundo açúcar. Olha, se calhar tens de pôr ali um pauzinho que estou a ficar com frio. Tenho de supor, tenho de supor. Tenho de fechar ali a porta. Não, não me está a fazer confusão. Não. Não. Agora perdi. É melhor pôr o pauzinho. Eram os picos da glicemia que estavas a ver. Cuidado aí com o... Podes agarrar. Os picos da glicemia. Os picos da glicemia. Exatamente. Temos cada vez mais pessoas diabéticas em Portugal. A obesidade. Tu tens problemas graves de obesidade. Consideram também uma epidemia ou pandemia ou aquilo que queiram chamar. E que se calhar têm de começar a combater-se logo nas crianças, não é? Mas diz-me uma coisa. Tu há bocadinho disseste uma coisa que... Não sei se é um contrassenso. Esclarece-me tu. Se eu souber. Que foi... Tu disseste que de vez em quando arranjavas uma coisa com um bocadinho de açúcar quando sentias aquela necessidade daquele... Não? Não, não. Não disseste no café? Não. Fiz isso uma vez para tentar perceber... Do paladar. Como já não consumia café com açúcar há muito... Então tu nunca tens... Fiz essa experiência. Tu nunca tens necessidade desse... Porque o pessoal bebe café essencialmente para ter aquela... Aquele boom. Aquele boom. Não precisas do açúcar. Tem lá a cafeína que já é estimulante, não há? Certo. Mas e tu em momentos mais... Mais estressantes ou mais intensos de trabalho... Chocolate negro. Dá-te a energia. Ok. É antioxidante. Ok. E revolva-se. Mas sentes? Sinto. Ok. E tenho sempre chocolate negro em casa. E a minha bebê... Sim. Com quase 18 meses. Eu dou-lhe chocolate negro de 85, 95%. 95%? E quando lhe falo em chocolate, ela... TUM! Ok. É agressivo, mas ela gosta... E é... O 95, o 95 é puxadinho. E pô. Bolas. Quando ela souber que havia chocolates mais doces... Mas eu... Sabe que isso é um problema... Isso tem a ver com as leis. Lá está. Que tal? O que é que se está a passar? Os estouros estão a passar. É lá. Agora estava a ver, parecia que... Estava a interromper com alguma coisa. Faz um... Tá. Não, é a desculpa para beber um bocadinho de vinho. Ok. Ahn... Estava-te a dizer... Há essas... Leis todas... Há lei da... Se calhar... Se calhar o açúcar devia ser uma coisa que... Devia ser quase banida. Aquilo que têm vindo a falar e a estudar e a provar... Mas já sei o que é que eu queria dizer. É que... Tu vais ter uma dificuldade com a tua filha. Se estiver na escola dita... Pública ou tradicional. Ou pelo menos na maior parte delas. Que é as festas de anos. Sim. E são dois problemas. Mas isso depois vai conviver. Lá está. Eu também comi gomas. Também comi bolachas. Também comi... Mas é assim. Mas os bolos nos meus anos eu não comi porque eu não gostava. E os teus pais e os pais da tua mulher? Como é que são? Os avós. Da criança. Porque eu acho que são os dois problemas principais para tu controlares uma alimentação de uma criança. São os avós. Sim. E são as escolas. Mas nós sempre tivemos cuidado. Por exemplo, na minha casa. Na casa dos meus pais. Havia sempre sopa. Sempre. Das mais diversas. E eu adorava. Aliás, se for falar com os meus tios. Eles chamavam-me Zé da sopa. Ok. Mas... E a tua família é mais ou menos toda assim? Porque acontece muito. Tu tens um adulto a querer oferecer uma coisa e depois o pai diz que não. E é levado a mal. Diz assim. Coitadinha da criança. Pois a criança está... Eu percebo isso. Mas se calhar, por exemplo, o facto de todos os meus avós terem sido diabéticos... Ok. Se calhar houve ali um alerta. E... Começaram-se a habituar. Se calhar com menos sal. Com menos açúcar. A não necessitar. Eu, por exemplo, comprava sumos quando era a festa de aniversário. Porque nós não consumíamos sumos em casa. Eu comprava porque sabia que tinha colegas que gostavam e que... Pronto. Ia estar ali na mesa para quem quisesse. Sim. Na minha casa nunca se comprou sumos. Para bebermos diariamente? Não. Nada disso. Sabes que eu tenho uma teoria. Eu gosto de beber sumos. Mas, às vezes, eu digo à minha mulher, não compro. Se não compras, eu não vou comprar. Se não tiver em casa, a gente não vai. Vais arranjar uma alternativa. Porque ela discute comigo. Quando lá tem, eu até acabar. E eu digo, é. Mas quando acabou, acabou. Acabou, acabou, não há. Não vou comprar mais. Então, se não haver em casa, não há, não se vai consumir. Sim. E por isso, nesse aspecto... Essa também é uma boa estratégia. Não, nesse aspecto é bom ser ela a tratar mais das compras. Porque se eu fosse às compras, para além de gastar mais dinheiro, trazia mais bocarias e consumia mais. Porque é uma questão de consumo. Sim. Que a pessoa bebe e vai. Mas eu acho que era. As escolas deviam ser proibidas festas de anos. Porque nas festas de anos é. Ah, mas hoje foi dia de anos. Ah, foi só uma vez. E o só uma vez... Pois há 30 que fazem só uma vez no ano. O só uma vez. Não há quase uma semana no ano. Ou é auxiliar que fez anos. Ou é educadora que fez anos. Ou é crença que fez anos. Ou é o Natal. Ou é Páscoa. É Páscoa, por exemplo. Eu cheguei a consumir amêndoas. Mas eram umas castanhas que aquilo vinha com... Nem sei se isso ainda existe hoje. E normalmente era o meu padrinho que me dava. Eu recordo-me disso. A amêndoa normal cheia de açúcar. Esquece. Eu nunca gostei daquilo. É pá, abençoado sejas. Quando tu vais ver ao longo do ano. Tens a Páscoa, tens o Natal. É que é. Tudo que envolve. Menos problemas de vício. Menos despesa na carteira. E depois, menos despesas. Problemas de dentes. Também. Com os açúcares. Um bocadinho. Sim. Mas há estratégias. Por exemplo, a Ana. Houve uma vez que fez um bolo com... E agora não sei se era agriões ou se era espinadas. Assim, estás a brincar. Vais fazer um bolo com isso. Sempre a sopa. Estou para ver o que é que vai sair. O bolo parecia-te, sei lá, um pão de ló. Normal. Com um tom esverdeado. Mas aquilo nem parecia que tinha. Pronto, tinha a cor. A cor era diferente. Mas alguma vez se desse aquilo a alguém. Não sabia que tinha lá os espinados agriões. Eu não sei qual é o... Estavas a falar disso de produtos saudáveis às receitas. Que isso leva-me a outro ponto. Aquele pessoal que faz... Que vai ao Go Natural, por exemplo. Que supostamente é uma cadeia mais saudável. Pronto, é saladas e não sei o quê. Coisas mais saudáveis. Sim. Mas depois a seguir enchem aquilo de molho. E tiram aquela foto para o Instagram. Espetacular. Que é assim. Eles realmente tentaram ser mais saudáveis. Mas... Estargaram tudo. Não é que ele está lá na mesma, estás a ver? Sim. Essa incoerência. Porque imagina, eu também gosto de ir ao Go Natural assim uma vez por outras. Ou a vitaminas. Vou lá, posso comer com molho. Mas eu na vez a seguir vou ao McDonald's. Portanto, estou a ser coerente comigo mesmo. Não estou a ir todos os dias àquilo e a encher aquilo. Porque é assim. Eu os permito. Se calhar aquelas pessoas não comem melhor que eu. Exato. Se calhar comem pior. Quando estudava cheguei a ir algumas vezes ao Colombo. E para ser rápido e para não me estragarem porcaria. Sim. E à loja das sopas. Ok. E aqui eu venho ali a uma sopa. E uma vez fui enganado. E eu olhei e disse. Epá. Que sopa é esta? Gaspacho. E eu ia cheio de fome e eu pensava. Epá. Uma sopinha. Vou provar aquilo. E aquilo estava frio com cubos de gelo lá dentro. Eu disse. O que é isto? E depois explicaram-me que é uma sopa típica. Alentejana. Que se calhar ali até não estava mais confeccionado da forma tradicional. Mas eu fiquei tão desiludido. E tu dizias. Então mas não sou o Zé das sopas e serve-me isto? Um pouco. Uma sopa fria. Para quem está a esganar de fome. Meu rico creme de marisco. Uma sopa da pedra. Uma sopa aí. Uma sopinha da pedra. A rosar. A que horas? Para acaso isto. Isto pode caminhar para isto. Quer dizer. No outro dia eu só tinha bebida. Tu hoje já tens comida. Entretanto. E temos que assar os faridos. Entretanto. E a Joana falou disso quando estivemos reunidos. Ela disse. Se calhar começamos a fazer isto com os jantares. E pode ser outra. Porque não. Um próximo upgrade. Um upgrade. Ou já tivemos um upgrade. Temos aqui uma leireira e temos ali os alhos que é por causa dos vampiros. Para afastar os vampiros. Então mas. Diz-me uma coisa. Tu não sendo. É isto que eu. Tu há bocadinho quando estavas a dizer que tens esse lado e tivesse essa. E eu estava-te a querer picar por aí. Tinhas esse confronto na universidade. De comeres a carne e os teus colegas que eram totalmente vegetarianos e etc. E que perguntei também se era o lado só da acupuntura ou se defendias o equilíbrio. Acho que em tudo deve existir equilíbrio. E isso é uma coisa que se aprende na acupuntura e na filosofia da medicina chinesa. Tudo tem uma dualidade. O sim ou não. O dia, a noite. O dentro, fora. Há mil e uma coisas. E tem que existir o equilíbrio. Porque isso é uma coisa que eu gosto de discutir contigo nos vários assuntos. E que acho que vale a pena. Porque é assim. Eu gosto de ouvir alguém que até tem o contraponto e pode ter uma opinião contrária. Mas tu para além de teres isso tens abertura para conversar. Para eventualmente eu te tentar convencer do contrário e tu tentar me convencer daquilo. E não desatarmos aqui os dois… Só as filhas que incluímos, não é? Exato. Mas para não desatarmos aqui… E ninguém tem o Bernardo Cerdo. Exato. Para não desatarmos aqui os dois aos berros e a chatearmos. E isso no nosso universo campelense, não sei se universal, não é muito fácil. Porque as pessoas… E tu vês quando são aqueles debates políticos que são poucos aqueles que não estão lá e de repente passam quase para o insulto versus… Aparicavam uns com os outros. Ainda o programa mais saudável se calhar que havia nisso era o prós e contras. Que havia ali… E era meio regulado. Era regulado e que a coisa dava. Mas de uma forma geral, aquilo que vemos em redes sociais e em outras coisas é conversas extremadas e pouco construtivas. Mas quando estávamos a falar da medicina natural, da medicina alopática, nós não usamos antibióticos, nós não fazemos cirurgias, nós… e tudo isso é necessário. Nem pensar. Os dentes oncológicos têm que fazer os tratamentos que têm que fazer e os meios de diagnóstico, etc. Tudo isso tem, sem dúvida, e evoluiu bastante nos últimos anos, graças a Deus, para bem de muita gente. Por vezes, na medicina natural tu podes complementar. Não tem que ser uma alternativa. Tanto que medicinas alternativas acho que é totalmente errado. Elas são integrativas. Elas complementam-se. Elas ajudam-se. E para meteres essa palavra no léxico dos portugueses… Sim. Durante muitos anos… Ah, vou ali a medicina alternativa. Não, porque não é uma alternativa. Tu tens uma situação que se calhar podes complementar ou até começar pelo natural e se não resolver podes ir então à parte química. Eu tenho, felizmente, muitos pacientes… Tens uma gripe, fazes uma equinácia, uma polis, uma vitamina C, sei lá, uns cogumelos, ajudaste a tua imunidade, reforçou, tiveste uns dias e ficaste bem. Não tiveste que ir para coisas mais pesadas, não é? Depois vais ler as bulas de muitos medicamentos e têm N contraindicações. Ao estares a ir para algo natural, não estás a agredir o teu organismo de uma forma tão complexa, não é? E quando tens pacientes às vezes polimedicados e que te chegam com 20 ou 30 medicamentos, que não seria a primeira vez, e de medicamentos diferentes e alguns várias vezes ao dia, isto torna-se bastante complexo. Tu tens que saber o que é que os químicos fazem, tens que saber quais as doses e a função de cada planta para perceberes onde é que podes ajudar, não é? E há pacientes que às vezes já estão fartos de correr, se é química, e que já fizeram mil e um exames e não têm os problemas deles resolvidos. E tu, quando consegues ajudar alguém, é uma vitória, ok? É o teu trabalho, é o teu ganha-pão, pronto. Mas o ajudar alguém que tinha um problema, que não conseguia resolver há X anos, e tu conseguiste melhorá-lo, conseguiste fazer com que aquela patologia revertesse, isso não se paga. Não há dinheiro que pague. Mas agora estás a pegar num ponto interessante. É que não há aqui um contrassenso e não há uma dificuldade associada à medicina, seja ela integrativas ou... como é que diz as... Integrativa, natural, complementar... As integrativas e mesmo as ditas normais. Há um contrassenso brutal, que é o contrassenso económico. À volta disto. Por isso é que eu gostava que isto funcionasse, se calhar, como na China. Não é? Porque tens... Funcionava tipo pelo quarto inglês. Em cada piso tinhas uma área, a acupuntura, os exames, as cirurgias... Aquilo era um hospital gigante. E, se calhar, chega alguém com uma lombalgia. Se calhar vai fazer um taco, uma referência, vais ver o que é que tens, e vamos passar para a acupuntura, ou vai para a osteopatia, ou vai para a massagem terapêutica. Sim, mas como é que tu estás a dizer que tens esse prazer ou esse reconforto quando vês que uma pessoa está curada, ou que uma coisa que à partida seria impensável acontecer, ou que teria uma probabilidade baixa acontece e foi devido ao tratamento, mas não sentes que esta parte económica e de gestão económica pode levar a que... Faz com que muita gente não venha até nós. E eu vou te explicar. A nível dos suplementos, ainda estes dias estive a falar com um paciente do Canadá, e que estávamos a falar o porquê de alguns produtos em Portugal serem mais caros. Temos uma taxa de IVA a 23%. Comparando com outros países, vai-nos fazer com que os preços disparem. Noutros países tens taxas de IVA bastante mais baixas. Há três anos eu estive nos Estados Unidos, eu estive lá numa convenção, e vi produtos numa loja de lá, que nós comercializamos cá, e cá são o dobro do preço. Não tem lógica. Ok, mas eu percebo que tens que pagar alfândega, tens que pagar registros de produtos, tens que pagar ao distribuidor, nós temos que ter a nossa comissão, mas de 30 para 60, e para quem tem um ordenado mínimo como em Portugal, é complicado, não é? E isso dificulta, se calhar, o acesso a muita gente. É lógico que os produtos, há produtos bastante acessíveis. Mas tu então, a tua resolução, digamos assim, seria uma das medidas mais importantes? Era baixar o IVA no caso? Nos suplementos, sim. A homeopatia é 6%, o que já é bastante bom, e que dá para entrar nas despesas. A homeopatia eu não a utilizo muito, e é uma área que a parte alopática... É para traduzir isso por medidas, por miúdos, que eu nem sei bem que tratamento... A homeopatia, que é o que eu utilizo mais, são a maioria, são todos a 23%. Utilizo muito produtos nacionais, franceses, alemães, belgas, de laboratórios que normalmente também vendem para muitos países, em que nos dão também alguma garantia. Não é um produto que é feito... Mas não achas que, de uma forma geral, ou achas que está justo, e não sei a diferença entre os produtos naturais versus outros produtos? Essa indústria farmacêutica que existe por trás... A maioria dos suplementos são feitos em laboratórios que produzem os produtos químicos, em que tens que ter o certificado de GMP. Não, mas não é aí que eu estou a querer chegar. Eu estou a querer chegar ao aproveitamento financeiro versus o bem das pessoas. É aí que eu estou a querer chegar. É assim... Porque sei que é uma fronteira difícil. Porque nós não nos são dados, não é? Certo. Tu tens que os vender. Eu tento muito, e isso só se adquire com os anos, ir tentando perceber qual o melhor produto para aquela finalidade. Tiveste 100 pacientes em que tinha um problema Y. Toda esta coisa funcionou. Ok. Eu vou te dar um exemplo. Num, por acaso, desse laboratório, que é americano, tínhamos um produto que tinha 1000mg de uma substância que é DHA. E ele custava 60€. Eu consegui de um laboratório espanhol, com as mesmas características, em que baixava 20€ ao público. Parece que não ficava em 40€. Com 1000mg de DHA é uma diferença bastante grande para o nosso mercado. Eu deixei de ter o outro. Porque as características eram iguais, a miligramagem era igual e estou a poupar o paciente, apesar de ser caro. Não é? É um produto para aquela situação que não é muito barato. Mas é caro porque as pessoas estão a ganhar acima do que aquilo... Não, não vives na Suíça, não vives no... Sim, mas é caro porque as pessoas estão... As pessoas que fabricam estão a vender acima do que devia ser vendido? Ou tem a ver com o custo de investigação? O custo de investigação e o custo do próprio modo de processamento, etc. Se for extrair um produto a quente, é uma coisa. Se for extrair um produto a frio, é outra. E a qualidade... Ou seja, a tua... E a maioria do cliente não percebe isto. Mas tu tens que explicar. E nós temos que ser esse meio de comunicação. Porque, ah, eu comprei... Não está, um ômega 3 de 13€. Não pode ser igual. Não pode. Porque ou não é extraído de peixes selvagens, é extraído de salmão de viveiro, ou não foi extraído... É frio, é extraído a quente e depois a nível de saúde... As pessoas estão daquele lado. Um salmão de viveiro é obrigatoriamente mau? Sabes que isso... Lá está. Tens que provar por A mais B porque é que não o deves consumir. E agora cai uma indústria da produção de peixe em cima. Eu vi um documentário na RTP3 há uns 10 anos, talvez. E que está no YouTube. E eles explicavam precisamente isso. Que os peixes produzidos em viveiro... Mesmo alguns criados no mar estavam confinados naquele espaço. O facto de estarem confinados no espaço produziam os objetos e iriam ganhar fungos. Depois tinham que ser pulverizados com alguns produtos químicos. E já estamos a massificar a coisa e a perder a qualidade. Exato. Mas é porque assim... Em mar há de ser mais próximo daquilo que é no mar. Ou seja, entre viveiros... O que eu quero dizer com isto é... Tu achas que... Porque há essa coisa generalizada. Uma coisa em viveiros é mau. E o que eu pergunto é... Achas que era impossível criar bem em viveiros? Se calhar tinhas que despender muito. Mas depois torna-se inviável, digo eu, para quem os produz. Mas não é. O mar é que eu totalmente desconheço. Atenção. Esse documentário, Salveiro, tem a cara de um asiático. E chamava-se peixes criados em águas turbulentas. RTP3. 50 e qualquer coisa minutos. E a maioria dos estudos que eram feitos há uns anos era com o salmão. O óleo de salmão. Que era muito saudável. A parte cardíaca, etc. Eu neste momento não recomendo salmão a ninguém. Porque a maioria lá está. Vem do viveiro. Perco um bocado a confiança. Porque é assim... Imagino que um viveiro em Portugal seja uma coisa. É um viveiro de mar. É isso que se sabe. E um viveiro no Vietnã ou não sei o quê. Acho que era Vietnã que se falava aqui há uns tempos que havia umas reportagens que as águas não estavam propriamente... Propriamente, não é? O peixe-gato. Eu cheguei a comer filetes de peixe-gato quando eu soube. Como é que aquilo era produzido? Assim, pá, eu gosto muito. Vou deixar de comer isto. À mesma do Vietnã. À mesma nacional. À mesma do Vietnã, supostamente, lá está. É mais barata. Mas, depois, dizem que estás cheio de metais pesados. Ora, metais pesados acumulam-se no teu corpo. Não saem facilmente. Vão-te produzir problemas. É melhor evitar. Pronto. Mas, se for só uma vez, está tudo bem. Se for só uma vez, ninguém morre por isso. Só acumula no teu organismo. Sendo que quando me fazem ameijos à abelhão-pato, a minha preocupação maior não é as ameijos. É o molho. O molho. Lá está. Uma vez por ano. Ou duas, ou três. Sim, na questão dos alimentos, acho que tem sempre mais a ver com o consumo regular do que outra coisa. Se for só um McDonald's, uma vez, não faz mal. Mas, se comeres 30 dias seguidos McDonald's... Estou-me a lembrar de um documentário aqui também. Não havia ainda Super Size Me, o que era? O gajo fazia análise. A Dieta do Palhaço. Também está no YouTube. O que é que é a Dieta do Palhaço? Então, esse senhor tirou análises, antes de começar com... Ah, chamava-se Super Size Me ou era a Dieta do Palhaço? Não. O que eu vi era a Dieta do Palhaço. Então, o senhor, durante um mês, pequeno almoço, almoço e jantar, só me é que não não. Então, ele engordou não sei quantos quilos. A dada altura, ele já vomitava de comer aquela porcaria. Os valores triglicérides colesterol, aquilo foi assim, bum. A dada altura, perdeu a ereção. A senhora já se estava a queixar. Ou seja, engordou, deixou de haver e depois deixou. Pronto. Quando, a ideia era ele mostrar ao público que, realmente, comer McDonald's, se calhar se comer uma vez, até não é assim tão prejudicial, mas que aquilo não é saudável. Porque tu podes comer só para um mês inteiro que não vais desequilibrar, de tal forma, as tuas hormônios do colesterol triglicérides, a ponto de ganhar x quilos e ficares em risco de ter um enfarte, de ter um AVC, uma coisa qualquer. A dieta do palhaço, recomendo. Está bem. Há um pessoal, em relação ainda ao pequeno aos vegetarianos. Há outro, que é muito conhecido, o Cowspiracy, que é das vacas. O pessoal, quando vê aquilo, olha, o Manzarra foi assim. Acho que foi esse comentário. Quando ele viu o Manzarra, tinha um restaurante no estádio de Belém, do Restelo, em baixo, tinha um restaurante que era de carne. E depois viu esse documentário, passou a ser vegetariano e vendeu a sociedade dele. Depois de ver esse documentário. Portanto, tu, se calhar, não queres ver. Eu gosto de ver. Para analisar com aquilo que estudei, com aquilo que aprendi, com aquilo que aplico no meu dia-a-dia e tira as minhas conclusões. Se calhar, há um ano atrás, houve um profissional de saúde que me enviou um documentário em que estava... Há algumas alegações que estavam ali e que já estão derrubadas, porque aquilo já não estava 100% correto. Sim. E então, depois até o confrontei e expliquei. Olha, isto e isto e isto. Hoje em dia, essa visão já está desatualizada. Em sério, não sei o quê. Sim. Eles debatem muito isso no documentário. Tanto que eu não o cheguei a ver todo porque estar a bater no ceguinho em coisas que já estão ultrapassadas. Daí a necessidade de irmos a congresso, a formações, perceberes o teu dia-a-dia, essas coisas, como é que funcionam, para tentar estar o mais atualizado possível e fazer o melhor, não é? Lembrei-me agora mais uma coisa só para te... Eu gosto muito deste debate da questão financeira versus saúde, porque a saúde devia ser um bem que não estava associado ao financeiro, mas as pessoas têm que receber algo de nada. Acho que é uma discussão muito longa. Não te esqueças do que vais dizer. Sim. Quando estive na China, a médica do segundo hospital disse-me que havia zonas da China em que as pessoas iam ao médico com regularidade, pagavam, não sei qual era o valor, para o médico manter a saúde deles. Se a pessoa adoecesse, o médico tinha que os tratar e deixava de receber, porque tinha falhado. Ah! Isto deveria existir. É porque este debate que eu estou aqui a picar um bocadinho relativamente à parte financeira e dos lobbies e dos interesses, é um debate que é da medicina, mas podia ser da política, porque acho que são duas coisas, dois caminhos paralelos, que é, eu acho que quando a política foi criada foi para servir as pessoas e para resolver os problemas das pessoas. Sim, supostamente. Na origem, estou a falar da origem, não sei a definição exata da palavra política, mas deve ser mais ou menos isto, é resolver os problemas das pessoas, é arranjar maneiras de facilitar, e facilitar não no sentido de facilitismo, mas pronto, de arranjar uma operacionalização de comunidade. Sim. No caso da medicina, também o início é curar as pessoas. O início era com plantas, havia produtos que eram feitos. O início é curar as pessoas, depois de repente acrescentar a indústria. Ou seja, eu acho que tanto a política como a medicina, os problemas andam em duas vias paralelas. É porque há pessoas no meio da política e no meio da medicina que o interesse delas não é o interesse da origem. Sim, sim. Mas lá está. Eu acho que estás a tocar num ponto... É que na medicina natural a gente tenta ir à origem do problema e tentar resolvê-lo. E se calhar é uma das coisas que não interessa à indústria. Como se diz indústria, já é algo que convém fomentar e fazer com que cresça e fazer com que... Enfim, quando eu tenho pacientes minhas, a gente ao falar depois vai se lembrando de casos em que me dizem Doutor, eu tenho infecções urinárias há um ano, tomo antibiótico, estou bem um mês, ao fim do mês, pumba. Eu digo, Bolas, então e já fez isto e isto? Não, nunca fiz, nunca ninguém me falou. Então vamos fazer. E recomendo o tratamento e tu vês a solução resolvida. Eu digo, Bolas, então mas porque é que ninguém fez isto? Porque é que da outra parte... E é algo tão simples. Mas tu achas que há uma... E aí nós estamos a ir à origem do problema e resolver porque ele não se repita. De forma generalizada à conversa, atenção, tu achas que de uma forma geral a medicina tradicional cria uma barreira com a medicina... Na medicina tradicional muitas vezes tu tratas o sintoma, não tratas a origem. Tens uma dor de cabeça, toma uma aspirina. Ok. Onde é que vem a dor de cabeça? É dos olhos? É da cervical? Tens tensão alta? Uma hipoglicémia? Há pessoal dedicado em todas as áreas, seja na medicina natural, seja na... Mas vai buscar aí outra coisa que estavas a dizer há pouco, que tu estavas a falar da questão da alimentação, mesmo que estejas a pagar mais estás a fazer uma resolução a médio prazo. Mas nós não temos a cultura e outros países se calhar têm. Eu lembro-me que falava com o Francisco das Tevéns sobre as palmilhas há um ano ou coisa que o valha. E ele explicou-me que em Portugal são vendidas palmilhas quando as pessoas têm problemas. Certo. E que noutros países, porque quase toda a gente tem diferença no tamanho das pernas, noutros países tu compras palmilhas desde criança e vão-te acompanhando-te para nunca chegares a ter a dor. Nós aqui só reagimos à dor. Em Portugal, em tempos culturais. Já estou a estragar o negócio do Francisco. Imagina que tens uma diferença realmente de X milímetros. Mas se tu fores ao osteopata e corrigires os pequenos desequilíbrios que tens a nível de coluna ou os desníveis que tens a nível de bacia, aquele desequilíbrio se calhar vai diminuir ou vai desaparecer. Mas se tivesse um osso maior que o outro não desaparece. Calma. Isso é coisas diferentes. Lá está, tens que analisar. Certo. Fizeste um rachis extra longo. Há um fémur que tem X milímetros a mais. Ponto. Vai compensar. Mais nada. Mas também não vamos fazer por prevenção o rachis a toda a gente. Digo, quando a pessoa tem queixas, se calhar, aí sim. Opa, pronto. Mas lá está. Mas é uma coisa cultural. Os teus pacientes... Quer dizer, eu sou paciente teu, não regular, mas de vez em quando... Estás aflito. Estou aflito, exatamente. O que eu estou a dizer. Quer dizer, eu agora não tenho estado mal das costas, mas costumo desalinhar a bacia. Sempre que lá vou até contigo... Aquilo estala tudo e... E está-se bem. Quer dizer, eu nesta altura que não estou mal, se calhar deveria de ter uma consulta. Mas eu tento que os meus pacientes, e quem me visita sabe disso, que consoante a idade, consoante os problemas de cada um, que façam uma manutenção de longe... Sabe o que é que tens de fazer? Tens de fazer aquele modelo... Isto porque agora voltando aos negócios... Aquele modelo de subscrição. Não, não. A pessoa tem uma coisa e depois tem x... Isso é uma avança. Uma avança. Não, não, não. Lá está. Isso estás a... Já é um bocado... Não gosto de ir por aí. Não. A pessoa pode, etc. Vamos fazer x em x meses. Eu tenho pacientes meus que se calhar com problemas graves. Mas, por exemplo... Inicialmente começaram de 15 em 15 dias... Ou, diás, fizeram alguns seguidos. Depois começas de 15 em 15 dias, depois de mês a mês, depois de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses e alguns deles vêm uma vez por ano. Mas isso... Porque os problemas foram diminuindo, a inflamação foi desaparecendo, ficou corrigido... E vêm fazer... Mas é um problema só do estado esta barreira que existe, nomeadamente no IVA? Ou, por exemplo... Não, é cultural. Vamos falar, por exemplo, na China. Mas os seguros de saúde, por exemplo, os seguros de saúde... Alguns já abrangem a área natural. Ok. Há muitos anos a Multicare começou a abranger e penso que hoje em dia já há outros. Salvo a publicidade. Sim, não, porque tenho curiosidade disso. Se é só uma barreira do lado do Governo ou se o próprio lado das Seguradoras existe. Mas isto é muito cultural. Na China, às 6 e meia da manhã, quando eu me levantava, eu via pessoas de 80, 90 anos, nos jardins, a fazer Tai Chi e Qigong, a maioria das pessoas cá se calhar desconhece, classe mais nova, alguns até já praticam, os Yogas e Pilates, etc. Mas... E é Yogas ou Yogas? Muito bem na minha área. E flexibilidade nunca foi muito forte. Mas é impensável tu veres em Portugal pessoas de 80, 90 anos, às 7, 7 e meia da manhã, num jardim, a fazer ginástica. E eu penso, porquê que isto não se aplica aos lares? Porque... E os meus avós estiveram em lares e percebi mais ou menos o funcionamento e graças a Deus que existem, que são uma ajuda grande para as famílias, para terem bastantes cuidados. Mas penso, porquê não tentar fomentar isto nos lares? Ok. Há pessoas que têm patologias degenerativas. É lógico que não se adapta a toda a gente. Mas, se fosse cultural, e nós, jovens, até começássemos a fazer aquele tipo de ritual... Eu cheguei a fazer, antes de ir para o hospital trabalhar, e ao fim de meia hora tu estavas com o corpo leve, quente, apto para o teu dia. E assim, como é que esta... E tinham mais flexibilidade que eu, alguns com 80, 90 anos. Levavam o passarinho para o jardim, penduravam na árvore, com os kimonos, uma coisa assim, uns fatos típicos de lá. Há 4 ou 5 anos, quando fui à Ilha da Madeira, com um grupo de escoteiros, e a determinada altura, no final do dia, nós estávamos a subir numa ladeira assim mais ou menos rápido, porque estávamos atrasados para ir à Eucaristia, e passa um velho país de 70 ou 80 anos, tranquilo, a subir aquilo ao nosso lado. Ao estares a fazer isso, estás a trabalhar os teus músculos, estás a aliviar as contraturas, que se calhar até vamos ganhando, estás a preparar o teu corpo com a energia para o dia. Tive a possibilidade de trabalhar no primeiro hospital, esse senhor devia ter perto de 80 anos, ele trabalhava o dia inteiro, e fazia técnicas, uma delas que me custou bastante aprender, e cheguei a estar a observá-lo como é que ele fazia aquilo. E então, ele estava ali até a trabalhar, assim, como é que uma pessoa desta idade, e sempre com um sorriso no rosto e tal, assim, tem uma energia para estar ali. Isto, a maioria das pessoas aqui e tal, espera de que reforme, porque já tem as artroses e mesmo machetes. Mas explica-me uma coisa, não há aqui um contrassenso numa coisa que é, a China tem então esse lado tão natural... A China não é tudo bom, atenção. Não, mas é aí que eu estou a querer chegar, tem este lado tão natural e tão... Que se está a perder um bocado. E de repente tem os problemas que tem de poluição e de exploração humana. Eu quando lá estive, pronto, e depois lá está as políticas, é um país comunista, não é? Eu vi muita coisa que me fez impressão. Eu fiz um filme enquanto lá estive e que mostrei no último dia, que jantámos todos juntos, precisamente para mostrar essas diferenças. Numa das avenidas principais, que eu tinha 20km de comprido, hoteis de 70 andares, uma coisa assustada. 20km? 20km. Anges on the road, é muito estranho. E por trás desses hotéis, se fosse preciso, tinhas casas feitas de jolo de burro, viviam lá 10. Assustava. As diferenças, as discrepâncias entre os muito ricos e os muito pobres. A dificuldade é haver ali um bocadinho de equilíbrio. Que é muito estranho. Tu tens alguém preocupado com as energias, com o bem-estar, com... Segundo, a China tem uma preocupação com a malta mais velha. Vê os como-sábios, ou estou enganado. Sim, sim, sim. Mas tens isso e depois como é que tens essa discrepância brutal? Tipo capitalismo, no fundo. No fundo é a indústria. Tens uma fachada. Eu estive lá há pouco tempo, não conheci muito da cultura, mas apercebi-me dessas grandes diferenças. Em que tu numa, sei lá, numa sala com 10m², vivem lá uns quantos, não é? E sem condições. E vais a uma lojinha de rua, tive a oportunidade de visitar alguns mercados em que ele vende o relógio, vende o sapato, vende comida, vende não sei o quê. E aquilo é tudo legal e salve-se quem puder. Tu disseste numa altura que lá estiveste que não ficaste com muita vontade de ir ao restaurante. Não fiquei, mesmo. Era preciso saber escolher. Mas porquê? A parte da higiene... A Azai tinha lá muito que fazer, sem dúvida. Sabes que... Eu tirei umas quantas fotografias... Eu estive agora... Estive de um... Agora, no início da pandemia, estive de fazer uma pós-graduação e um dos meus professores foi o que teve na origem da Azai. Estive no início. É um ex-diretor da Azai e ele esteve mesmo na origem. Certo. E ele o que nos explicou foi que o que vinha para os jornais era aquela coisa dos restaurantes chineses e das lojas chinesas e não sei o quê. E o que ele dizia é, as pessoas veem a Azai como uma coisa má mas o que eu vos tenho a dizer é que melhorámos muito a qualidade e as regras que... Acredito, havia aí muita coisa. E que eram postas. E ele mostrou-nos fotografias nas aulas. Ele disse, vocês não acreditam porque não foi tudo para a comunicação social. Coisas que nós encontrávamos nos restaurantes dos chineses. Chegou a mostrar algumas fotografias e reportagens e realmente pagarias e restaurantes. Que hoje em dia a coisa evoluiu e há mais algum... Mais algum... E agora, isso pega ou não? Acho que sim. E há mais algum... Estamos a falar já há não sei quanto tempo e depois o chorinho. Estamos a falar há uma hora. e depois essas coisas, pá, no fundo existem. Achas que realmente é um... Sim, mas está. A fiscalização, quer nos restaurantes, quer na área da saúde, quer em muitas coisas, se calhar devia ser um bocadinho mais... No fundo, se calhar... O visitar e não chegar e multar. Porque às vezes é o caça à multa. Mas explicar, olha, falta-lhe esta sinalética ou este tipo de situação tem que estar ali mais à entrada. Exato. Não há dissenção em Portugal, mas o desconhecimento da lei não é uma razão para a não aplicação. Sim, mas ninguém lê o Diário da República, como sabes, não é? Exato. E se ler ao fim de dois minutos está farto. Pois, porque há alterações à lei e as pessoas... Aliás, as pessoas nem sequer estão educadas e... Porque é assim, mesmo que fosse dito às pessoas, ok, não há formação. Sim. Não há formação, como tu estavas a dizer, quando se chega aos locais. Mas as pessoas... A questão é que as pessoas não sabem ler o Diário da República, porque aquilo é preciso saber ler. Sim. Aquilo é complexo. E eu estou contigo. Eu acho que deveria haver muito mais fiscalização, mas uma fiscalização... Eles chegarem e dizerem assim, olha, a sua área e a venda... Voltamos a passar daqui a 15 dias. É preciso isto, isto e isto. No espaço de 15 dias, um mês, tem que ter estas condições. Se não, vamos ter chatices. Quem diz isso, diz no talho de uma peixaria, nas clínicas, o que for. Haver uma espécie de educação e a maioria dos profissionais têm hoje tanta coisa para fazer e regras que têm que cumprir e os saftes ao fim do mês e não sei o quê. Enfim, há mil e uma coisas, temperaturas de produtos que chegam, não é? Pronto. Achas que algumas coisas dessas são feitas propositadamente para o português e... Para complicar a vida malta. Sei lá. Há tantas... Imagina-se... Estou falando de uma teoria da... Aqui não é teoria da conspiração. Falando de uma estratégia política por trás das coisas para que, de facto, as multas sejam aplicáveis e isso garanta mais uns euros aos cofres do Estado. Sim. Quando tu tens polícias que recebiam conforme as multas que passavam ao fim do mês, isso já quer dizer muita coisa, não é? Logo aí é absurdo. Opa! E eles passam de patamar. Se isso realmente é assim, não faz sentido. Não faz sentido. O que fazia sentido é, eventualmente, os polícias ganharem mais do que se calhar que aquilo ganham. Sim, terem mais condições. E terem um bocadinho mais direitos porque o... Têm vindo a perder-los. Porque a questão é que... E então neste curso que eu estive a tirar que era de segurança e tive professores que... da PSP, a VGNR, etc. E é surreal no nosso... Quando a Joana me perguntou no outro dia o que é que eu mudava, que eu disse que era a justiça, pá, é surreal que os polícias, que os professores que tenham pés e mãos atados para fazer M coisas e que o... E que chegaram a fazer noutros anos. O criminoso, digamos assim, tem muito mais direitos do que quem está... O criminoso sai e o polícia ainda fica a falar e a explicar o relatório e a... O que faz com que... Quer dizer, o polícia às vezes tenha medo de atuar. Olha, vou-te dar um caso. Este caso é surreal. E todos estão a ouvir. Se por acaso tiverem dificuldades económicas, vou-vos dizer um roubo que podem fazer e não vos acontece absolutamente nada. Eu, recentemente, em Lisboa, assaltaram-me o carro, roubaram-me um computador portátil, uma máquina, não sei o quê. Eu chamei a polícia e, enquanto eu esperava para a polícia, eu presenciei um assalto. O meu carro foi assaltado, tipo, à luz do dia, num sítio, não era um bairro, nada, numa zona super movimentada, costumam passar pessoas, num parquímetro, uma coisa super normal. Ao lado desse... Eu vejo um tipo, assim, muito à distância, a mexer num parquímetro. Eu pensava que era o gajo DML a ir buscar as moedas ou a meter os talões novos ou qualquer coisa. Ora, ele faz aquilo num parquímetro, tipo, a cem metros de mim. Por acaso, reparei à distância e depois vejo o gajo vir para o meu lado, estou-te a falar em plena luz do dia. Encontrar as moedinhas. Enfia um tipo, um tubo, um tubo não, assim, um arame no sítio das moedas, dá um soco na máquina, saca a moeda e vai-se embora, em plena luz do dia. Quando a polícia veio, eu fiz lá o meu auto, descrevi tudo e, no final, disse assim, então, mas, e pá, se assiste assim, assim, com o parquímetro que eu vi, vocês sabem destas situações? Sabemos, mas, muito sinceramente, nem conseguimos fazer muito em relação a isso. Se nós acusarmos a pessoa, por exemplo, você agora disse... E as provas não filmaste? Acabou. Pá, em que não podes fazer por causa das questões da privacidade. Que ainda é mais gira. Mesmo que tenhas a prova por A mais B, ainda tu é que levas a multa porque filmaste. Porque filmaste. Mas pronto. Então, eu dizia à polícia, foi aquele fulano tal e não sei o que, e ele ia lá. Como não houve nenhuma queixa da pessoa que pôs a moeda no carro, nem da EML, porque ainda não tinha feito a recolha, portanto, o dinheiro ainda não lhes pertencia, não há a pessoa que... Não há... É um vazio legal que não há quem acusou. E, então, aquela pessoa pode lá ir, mas não lhe vai acontecer absolutamente nada e ainda pode acusar, eventualmente, o polícia de difamação ou qualquer coisa. Pois. E o polícia disse que nós podemos levá-los lá, mas não vamos resolver nada. Ele só estava a servir. E, eventualmente, ainda vamos ter um problema. Vamos cair em Zim. Porque não há um... Não há... Não há pessoa a acusar. Não existe. Não existe nem a pessoa que meteu a moeda no parquímetro. Nem é um dono, porque ainda não é dono. Porque ainda não é dono. E tu olhas para este exemplo de assalto de parquímetros e ficas a pensar em que país é que nós temos. Quando o polícia, apesar de saber daquilo, não tem capacidade de atuar porque o ladrão está protegido pela lei. Em alguns países que tu vêes algumas reportagens, se calhar a força policial até é excessiva. Nomeadamente alguns dos Estados Unidos e aquelas situações em que se mata se calhar uma pessoa conforme se mata uma formiga... Sim, mas também é assim. Também se calhar... Então nós tivemos... Os mídias são os mídias. Se calhar fala-se daquilo que mata, mas se calhar tu tens lá um milhão de polícias e aquilo aconteceu a dez. Estás a ver? Exatamente. Isto é como em tudo. De outro lado, a gente boa e má. Tu vês que a maioria deles lá está. Não têm poderes para fazer alguma coisa. E estão a assaltar. A gente daqui a meia hora chega. Porque deixam assaltar porque senão ainda vamos ser agredidos ou isto ou aquilo e depois... Ou vamos prendê-lo. E depois ao fim de meia hora está cá fora... Quer dizer, o polícia tem uma arma, mas tem medo de levantar. Porque senão ainda pode ser acusado de ter levantado sem justificação e não sei o quê. Então, no fundo... Quando tu estás a preparar, não é? É quase tu estás a trabalhar no teu consultório, mas de repente não podes usar agulhas porque qualquer coisa. Estás a ver? Seria complicado. Utilizaste quantas agulhas? Porquê que utilizaste? Então, mas... Foi no ponto de Jesus. Se calhar mudavas de profissão. Esquece as agulhas. Esquece as agulhas. Esquece as agulhas. Esquece as agulhas. Exatamente. Eu há bocadinho ia-te picar com uma coisa e depois o assunto derivou, que era a ver com esta situação financeira. Não há... Voltando ainda. É, voltar porque tu fugiste. Tu fugiste. Dissaste assim, eu vou derivar, mas já cá voltamos. Não te esqueças do que ias dizer. Eu não me estou a esquecer. Eu te devia-te perguntar, tal e qual como existe na indústria dita normal e farmacêutica essa eventualmente alguma promiscuidade de ser uma indústria e ter pessoas que só estão a ver o lado financeiro, versos que estão preocupadas em curar pessoas, não achas que tu teres uma loja que vende... tu teres uma loja de... tu seres o que é, mas depois teres o poder de dizer à pessoa, atenção, tu tens este problema, está aqui este produto que te pode... Supostamente isso não deve acontecer. Portanto, nós temos duas empresas distintas. Ok. Uma, a loja online e a loja física e o outro, a parte da clínica. São duas contabilidades distintas, etc. Eu penso, e por muitos pacientes que me dizem, é que é uma grande vantagem. Porque, às vezes, pessoas e colegas meus que trabalham... Atenção, eu estou-te a picar isto, mas eu, por exemplo, ao oftalmogista que vou, ele também me aconselhou uma ótica e tenho uma parceria com ela. Portanto, eu acho que faz algum sentido. Sim, muitos colegas meus que não têm o espaço, dizem, pá, eu prescrevi este produto tal do laboratório Y e as pessoas correram não sei quantas casas nem encontraram e depois vão procurar a net e pronto, só assim é que ficaram servidas. Ou, às vezes, nem na net encontram. Enfim, e o facto de tu teres o produto ali à mão e a pessoa tem uma situação grave e começa a tratar, eu acho que é uma grande vantagem. Pronto. E quando temos a possibilidade de, com os anos, perceber qual é o produto que funciona melhor, qual é a dosagem que tu deves dar... Mas o que tu me estás a dizer é que legalmente não pode ser a mesma empresa. Não é, não pode ser a mesma empresa. Mas não seria mais fácil haver uma obrigação, poder ser a mesma empresa mas tu teres uma obrigação de passares uma receita e a pessoa escolher onde é que ir? Mas pode fazer isso, livremente, com uma loja. Está bem, certo. Mas o que estou a dizer é que seria mais fácil, se calhar... Poder um familiar que até tem uma loja no Algarve, no Porto e querer comprar ele. Mas era mais fácil, se calhar essa imposição legal, em vez de não ser a mesma empresa, ser essa. Que tu eras obrigado a passar um papel e a pessoa escolher ir ao outro lado. Sim, mas isso pode acontecer, não. Acho que se calhar era mais fácil do que obrigar a pessoa a ter duas empresas. Sim, mas tem que ser um a parte clínica, outro a parte loja, são coisas distintas. Tanto que tu num edifício tens duas entradas distintas. Mas quando tu vais a uma farmácia, e atenção, não sei se acontece ou não, que tem lá aqueles testes de... De intolerância, não, de intolerância não, os da glicemia, os triglicérides, etc. Então eles são duas empresas separadas também? Não, aliás, numa farmácia, supostamente, também não podes ter as partes das consultas, e existe. A nutrição, as podologias, e não deveria de existir. Legalmente não se pode. Ou eu desconheço que a lei mudou, ou isso não deveria acontecer. Não, o que eu estava a tentar perceber é se havia um favorecimento das farmácias versus os outros. O que me estás a falar é que até estão em pé de igualdade, mais ou menos, em termos legais. Sim, mas quando tu vais a um espaço às vezes maior, eles também têm lá as farmácias. Sei lá, no Hospital de Santa Maria, também tem lá a farmácia incorporada. Ok, está à mão. Pumba, compra ali. E a pessoa que está a fazer um tratamento oncológico chega ali e a via, e começa a fazer o tratamento. E isso é excelente. Agora ter que sair para o meio de Lisboa e ir à procura de uma farmácia. Se calhar a pessoa iria começar o tratamento mais tarde, ou às vezes desistem de fazer. Enfim, é complicado. Ok. Então, nesse aspecto, parece que estão mais ou menos equilibrados. Agora, estremando aqui um bocadinho, ah, vais partir o choricinho. Isso não é o que acontece. Prepara-te aí, que agora vou... Há bocadinho já te elogiei no sentido de... Não, eu elogiei no sentido de dizer que uma das coisas que eu gostava de bater contigo, e até nos picamos mutuamente com isto, dos pontos de vista. E tu, como estiveste na... Estávamos à bocadinho a falar da China. No fundo, o que parece é que o ideal quase que seria uma mistura entre o Ocidente... Deveria ser esse o caminho. Deveria ser o caminho. Uma mistura no sentido de que tem aquela preocupação com a saúde, mas se calhar... Está bem do paciente. Quando o paciente me diz que já fez... Sim, não, mas não estou a falar disso. Estou a falar mesmo a nível da população no geral. Ou seja, lá os direitos humanos são maltratados e... Não, isso é complicado. Pronto. Se calhar se houvesse um equilíbrio entre o Ocidente e o Oriente, se calhar a coisa conseguisse um ponto de equilíbrio. Eu acho que isso deve acontecer. Há dias vi, também num documentário, em que, acho que era Singapura, não existia lixo. Um país pequeno... Isto para chegar à conclusão que nós devíamos ter os políticos a visitar os vários pontos do globo e dizer, em África, isto é benéfico para nós. Na Ásia, isto é benéfico, vamos aplicar. E, se calhar, todos os países estavam bastante mais... Então... Isto para chegar ao ponto... Singapura, um país pequeno... Acho que era Singapura. Eles não produziam lixo. Então, o lixo, em 24 horas, era destruído. Tinha um filtro na chaminé que as partículas que saíam eram nanopartículas. Não poluiu o ar. E o restante dali eram algumas cinzas que eles depois depositavam no fundo do mar. Todo o lixo era tratado em 24 horas. Ora, aterros sanitários, que temos aqui um bem perto, que, quer queiramos, quer não, com todos os cuidados possíveis, os afluentes da água, etc., vão ficar afetados. Falta-me aqui o meu pai para debater isso. Tu me lavas de lixo, há anos, não é? Uma vez entrei lá e fiquei... E isto já foi há uns bons 20 anos, se calhar. Fiquei assustado. E aquilo a receber lixo todos os dias não deve estar melhor. Mas sabes que aquilo, na fase que o meu pai lá esteve, aquilo expandiu... Ou seja, a gestão daquilo acabou e acaba por ser acima das expectativas. Acho que aquilo tinha um prazo de vida de 20 anos. Certo. E eles conseguiam... Na verdade, o acamar do lixo e não sei quê... O acamar, aquilo também vai... Sim, sim, sim. Enfim, e também com a reciclagem, não é? Certo. Conseguiram que aquilo fosse expandido... A reciclagem, felizmente, hoje em dia, cada vez mais... Ah pá, sabes que... E em casa temos esse cuidado. Mas sabes que... Cada vez mais... Tu não sentes... Eu quando andei nas escolas, senti isso. Eu acho que já se trabalhou mais a reciclagem, que hoje... Eu passei em... Oito. Eu passei em N... Em... Pá, a nossa. A nossa. Ai, 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 olha aí, olha. Beef chinchin. Escolheste bem. Uhum. Tenta. Na nossa altura, havia muita propaganda sobre reciclagem. Eu acho que se parou, porque se assumiu que já toda a gente sabia da reciclagem. Durante muitos anos falou-se nisso. E eu sei de... Agora, esta faixa de... Etária... Estou-te a dizer que as escolas que eu visitei... Estava a visitar alunos de... Dos 14... Não, dos 16 aos 18, acho que era isso. 16, 18, o que nós estávamos a fazer. Visitei 72 escolas secundárias. E... Encontrámos montes de miúdos que não fazem reciclagem em casa. Mas mesmo... Mas mesmo muitos. Sabes que... E lembro-me... Inicialmente, de estar aqui na minha casa... Eu não tenho visto campanhas nenhumas de publicidade. Sim. No YouTube, que é onde os miúdos consomem conteúdo hoje em dia... Sim, não existe. Não me lembro de ver. Nós... Nós primeiros que temos de estar aqui em casa... Não fazíamos a reciclagem. E assim que pude, comecei logo. Quando eu me dei conta, eu praticamente não produzia lixo. Nós temos alguns combustores que produzia lixo. O convencional. O que não era para ser reciclado. Sim. Mas o vidro ia para o vidro. O plástico, o metal, o papel... O plástico é uma coisa absurda. Eu não tinha noção disso. É sempre o primeiro enche. É sempre? Sempre. Sei lá... Há um milhão de plásticos. Mas agora repara na contradição. E o Covid acho que vai mudar um bocadinho isto. Que é... Eu acho que vamos recuar em várias coisas. O que foi? Nós estávamos a caminhar para embalagens de papel, etc. Mas isso não vai recuar. Eu acho que não vai recuar. Mas a questão é que se percebeu que, para não haver contaminações e etc, o plástico continua a ser... Sim, mas porque não o papel? Porque deixa passar? Sim, mas por exemplo... Em casa, em vez de utilizar palhinhas... Hoje em dia tu vais... Isto vai entrar numa discussão casa ai que é... Por exemplo, acho que é o jumbo quando tu vais às nozes e não sei o quê, já tem N coisas a granel. E se calhar podia ser quase tudo a granel. O arroz podia ser... Exatamente. E etc, etc. Mas vamos chegar ao ponto que os sítios onde tu tocas podem estar contaminados. Certo. E com o Covid agora passou a haver esta preocupação. Por isso é que eu acho que há um... Tanto é que os plásticos estavam para ser abolidos agora e andou para a frente. Ah é? Andou. Nos restaurantes a história é por causa dos take aways. Certo. Porque a indústria ainda não está preparada. Eles iam abrir tudo o que era... Comprar... Por exemplo, eu já vi na internet empresas que vendem... Estás a ver sem torno a vir. Não vale estragar. Empresas que vendem palhinhas feitas salverro de trigo ou qualquer coisa. Ou seja, aquilo é comestível. Por que não? Não estás a poluir. No fim, se quiseres ainda comes a... A questão é que quem está a pagar isso... Porque também já vi pratos que são para ir de couve ou esse género de... Trigo salverro também, ou aveia, uma coisa assim. A questão, mais uma vez, tem a ver com a parte económica. E a parte económica sobrepõe-se sempre à parte... Não? Mas existe. Já vi que existe. Agora, se em casa tinhas uma coisa de 100 palhinhas... Se calhar passas a ter umas 12 e vais utilizando. Uma palhinha... Pensando bem. Porquê que eu preciso de uma palhinha? Palhinha é mais para quando bebes um cocktail enfeitado. Então não está mais para enfeitar do que propriamente outra... Que não serve para nada. Outra coisa. Ou a menos que... Os pratos descartáveis numa festa de anos, por exemplo, é uma coisa prática. Claro que é. É pá, tenho x pessoas em casa. Ai, agora vou ter que lavar a loiça, mas não desfruto, pois é o cansaço. Mas tu pediste... Ok, aquilo vai ter por isso. Imagina que tu tinhas uma coisa cultural completamente diferente. Por exemplo, no escotismo acontece. No escotismo, quando há uma atividade grande, cada miúdo lava a sua loiça. Imagina que tu tinhas uma festa de anos em casa em que cada pessoa lavava o seu prato. Por que não? Isto é uma coisa cultural. Mas que se calhar se tivesse... Tu não vais fazer isso porque as pessoas vão levar a mal. E nós... É, as pessoas vão levar a mal. Mas se calhar, se fôssemos educados desde crianças sempre assim, era ao contrário. Se tu tivesse a mandar plásticos apontavam-te o dedo. Porque lá está. Eu não sei se sabes, mas desculpa interromper. No Japão, salvo erro, todas as manhãs tu és obrigado a varrer a entrada da tua empresa. E assim eles mantêm as ruas limpas. Ok. Todas as pessoas fazem, todas as pessoas limpam o seu canto e tens sempre a rua limpa. É cultural. E assim é um espírito verdadeiramente comunitário. Exatamente. Que é isso que... Eu não sabia, mas acho que foi naqueles portugueses pelo mundo que vi uma vez alguém que estava no Japão a explicar que todos os dias faziam aquilo. Realmente, se tu tens aquilo nos teus hábitos... E se calhar fazes aquilo num bocadinho porque não está assim tão sujo, porque é todos os dias e mantens a rua limpa. Eu não me lembro qual é que foi o clube, mas houve um clube de futebol num dos mundiais ou não sei o quê, que no fim as pessoas limparam bancadas e os jogadores limparam o balneário. Aquilo era cultural. Eles estão habituados a não deixar lixo. E de uma forma geral, pá, o que acontece não é isso. Sim. Fica tudo sujo. Fica tudo sujo. A seguir vem alguém e... Sim. Agora se calhar não. Aquela teoria portuguesa que há que é... Mas o cinema em vez de montes de pipocas no jão e coisas entornadas e tal. E tu já de certeza ouviste pessoas a dizer isto, como eu já ouvi. Que é assim, mas estás a mandar lixo para o chão, como eu já disse. Mas as pessoas têm de ter trabalho. Não, mas eu penso que isso já caiu um bocado. Mas eu ouvi isto recentemente. Não estou-te a dizer. Eu disse a alguém. Ah, não sei quem. Não mandas isso para o chão. Mas as pessoas também têm de ter trabalho. Sim. Eu acho que... Se calhar quando tinhas umas 10, 12 anos, 15... Víamos um bocado isso. Mesmo nas praias, etc. Eu acho que a coisa mudou bastante. Vias constantemente as beatas no carro. As pessoas a conduzirem e zumbam as beatas. Tu culturalmente... E hoje em dia eu raramente vejo que isso aconteça. Aliás, pelo perigo dos incêndios também. Tu culturalmente... tens um mau princípio do chique espertismo português, que é... Sabe fazer? Não. Tu aqui és... És fixe porque arranjaste uma maneira de fugir aos impostos. És fixe porque conseguiste arranjar um subsídio de não sei o quê. E é tudo a tentar arranjar esquemas e coisas. E se tu acusares alguém és um bufo. Sim. E há países onde culturalmente eles fazem de polícia uns dos outros. São bufos. Não é questão de serem bufos. É uma questão de estarem do lado... Ou seja... Porque, na verdade, se todos nós fôssemos bufos, salve seja, se todos nós estivéssemos preocupados em... em... Mas todos, tinha de ser todos. Ou seja, se todos nós estivéssemos preocupados em... em... De lá com os interesses de todos. Em não fugir ao impostos, em não comprar coisas por fora, em não aceitar coisas sem fatura, etc, etc... Sim, mas isso vai terminar daqui por uns anos depois, lá está. É tudo... Sei lá, tudo Paypal, ou tudo MBWay, ou tudo... Certo. Nós vimos essas tecnologias crescerem. Os teus filhos já só vão conhecer praticamente aqui... Mas o problema... Pois aí já não é hipótese de fugir de nada. Não, mas o problema é que é isto. É que eu acho que tinha de ser... É que para isto acontecer... Isto não é... Isto é uma mudança cultural muito mais profunda. É porque... Não tem de ser só do lado do povo. Porque a questão é... Eu não tenho problema nenhum... Eu não tinha problema nenhum até de pagar mais impostos que aquilo que paga, apesar de achar muitos. Mas se tivesse os serviços condizentes com os impostos que... Que paga um bocadinho agora com isto que estamos a passar. Quer dizer que a restauração tem-se andado a manifestar. E é nos setores. O meu setor também não está nada famoso. Eu acho que as pessoas não têm problema de pagar. Mas, quer dizer... Sejam bem servidas. Agora, na altura que precisam do governo, têm as portas todas fechadas e continuam a pagar ao fim de oito meses. Têm de pagar as despesas... As despesinhas todas certas e não sei o quê. Sendo que se calhar foram elas que mais... Se calhar não certamente... Foram elas que mais contribuíram. O problema é que tu pagas mais impostos, mas depois estão sempre a virar bala escândalos que houve dinheiro não sei do quê e que um banco ficou não sei o quê e o governo teve de ir injetar lá o dinheiro. Ou seja, não se trata só de... E depois perdão essas dívidas gigantes que determinadas empresas e depois o outro que tem um cêntimo de dívida aparece a punhora porque ele tinha um cêntimo de dívida. Quer dizer, é absurdo perder tempo com isso. Não é? A televisão e é um pão nosso de cada dia. É pá, é mas não podemos fazer. É culpura-la. Ah, mas eu ainda concordo contigo. Quer dizer, não é não concordo. Eu gosto sempre de ter esperança que é possível fazer alguma coisa. Mas acho, como disse no outro dia, que para as coisas realmente mudarem, primeiro a justiça tinha de funcionar. Pá, em todos os setores. Porque quer dizer, tu não pagares IVA. Não pagaste o IVA ao Estado. Mas porque ainda não o recebeste. Elevares com mais 20% de IVA porque não conseguiste pagar. Não. O Estado tinha que conseguir ser ágil. Pá, isto é uma mudança que é difícil de uma aposta. Mas para mim só devias pagar o IVA ao Estado depois de o receberes. E o Estado está sempre em vantagem. Sim. Tu não podes chegar a vir ao Estado. Mas o Estado, quando é para de pagagem, não é bem da mesma forma. Basta dizer, quando fazes um serviço por uma câmara municipal, etc. E é, no caso, de câmaras que passam não sei quanto tempo por receber. E deviam ser os primeiros a dar o exemplo, não é? Portanto, eu não sei bem como é que isto se muda. Mas gosto de acreditar que era possível... Tem que partir de cima. Não somos nós. Nós podemos ter as ideias e acreditar no mundo. Não, não. Mas tem que ser quem manda que faça por isso, não é? Ó pá, sim. Mas e porque... E porque... Mas nós também podemos ter um papel ativo nisso, a nível local. A nível local. Costuma ser. Primeiro resolveu os problemas dentro de... Dentro de casa. Dentro de casa. E a propósito disso, tu foste uma pessoa que estiveste ligado ao Karaté, estiveste ligado ao rancho... O rancho, as danças de salão... Porque tiveste cara até quantos anos? Fiz hipismo. Fiz natação. Tiveste cara até quantos anos? Não sei, talvez uns dois anos. E rancho quantos anos? Também por aí, na dança de salão também uns dois anos. Ah, tu és do tipo dois anos, que assim ficas a saber muita coisa. Foi por aí, vou te explicar. Eu comecei na natação com quatro anos de idade. Tinha sido diagnosticado com asma. Felizmente só me lembro de ter uma crise em miúdo. E já nem sabes o que é que isso é? Até correram bem. Foi uma crise que me deixou algumas marcas. Recordo-me de alguns momentos e aquilo... Foi um momento de pânico. Eu não consegui respirar. Achas que pode estar aí o teu início da preocupação com a saúde? Talvez. Quem sabe? Talvez. Por que não? Vou te dar um exemplo. Eu andava sempre constipado. Enquanto fui acompanhado até aos 14, 15 anos de idade, as cortisonas, os sprays nasais... Enfim, até me admiro não ser uma pessoa com 120 quilos devido às porcarias que tomei em miúdo. Ainda estás a tempo. Espero ainda não. E agora perdi-me um bocadinho no raciocínio. Ah, qualquer coisa eu constipava-me. Nariz, garganta, nariz, garganta era sempre o meu foco. Eu apanhava um bocadinho de frio e no outro dia, pum, já estava. Dormia com o pé fora de queima no outro dia, pum, constipado. Sempre tive um sistema imunitário muito frágil. Forte e frágil, mas atacava-me sempre as mesmas coisas. E quando fui para a área da medicina natural, quando comecei a estudar, eu percebi que a nível alimentar tinham existido alguns erros que passei a corrigir e pensei, vou fazer o teste em mim. Então, se eles dizem que isto me prejudica e que é um causador de... Eu vou fazer o teste. E ao fim de um mês de eu estar a fazer aquelas restrições, eu digo, isto é uma grande treta porque isto não funciona e eu estou igual. E eu só comecei a notar diferenças ao fim de três meses. Ok. Eu fiz alguns tratamentos e, felizmente, passa-se anos que eu não me constipo. E ando a frio, ando a coisa, e a trabalhar, e a durar. E, felizmente, acho que aumentei a minha imunidade, a minha resistência, etc. Ok. Tenho ali um diazinho, assim, que vou abaixo, está mais frio. Pronto. Mas, para aquilo que era, eu passava o ano inteiro. O ano inteiro constipado. Era uma coisa... Pronto. Eu andava sempre com a porcaria do pulmicorte na mala para a escola. E, depois, o olfato. Não tinha olfato. Era algo chato. E, na medicina natural, eu consegui recuperar. É um exemplo. Porque, se calhar, na outra parte, iam mantendo o problema. Ajudaram-me muito. Daí, eu ter começado também na natação. Já que estávamos a falar do desporto. Para desenvolver a caixa. Para conseguir, enfim... Ter, se calhar, uma melhor qualidade de vida. Mas, depois, foi na medicina natural, com alguma suplementação e medicação que fiz, que consegui recuperar. E, hoje, tenho um ou outro produto que faço para ajudar naquelas mudanças de estação. Quando foi dos povos, anos ou assim. E dou ali um empurrãozinho. E está-se bem. E está-se bem. Depois da natação, quando entrei para o quinto, sexto ano, fiz o hipismo. Andei em aulas e, lá está, por eu adorar os animais e pensar em um dia, talvez, ser veterinário, etc. Porque os meus pais também chegaram a ter produção de animais. O meu avô também tinha. Depois, a dada altura, eu já só via cavalos à frente. E o meu pai, não, tens de estudar. Esquece lá os cavalos e dedica-te à escola. E ainda bem que ele o fez. Mais tarde, então, o Karaté. E depois, então, o rancho e a dança de salão. Depois, entrei na faculdade e, off, deixei praticamente de ter... Cada uma delas deu-me... Aliás, eu costumo dizer isto. Eu, se pudesse, fazia-as todas. Porque aquele bichinho da dança, aquele bichinho da dança... Mas era aí que eu estava a querer chegar. Porque é, eu sinto em várias conversas que já tive contigo. Tu, nomeadamente, houve uma fase que tu querias que houvesse... Para já, parece, quando se fazia reuniões da festa e abertas, tu aparecias sempre... Dizias sempre presente, ias sempre para lá dar umas larachas. E depois, quando estás comigo, é sempre... Então, tu devias fazer mais isto ou mais aquilo. Ou seja, eu sinto que há em ti uma vontade de fazer coisas, mas, ao mesmo tempo, e não dizendo que tu não participas em algumas, porque a tua atividade profissional, é óbvio, rouba-te tempo, mas acho sempre que... Ou houve uma fase que eu achei que tu ficavas aquém daquilo que poderias fazer e, um lado, acho que tinha a ver com uma dificuldade de uma exposição. Ou seja, de uma exposição, de uma tomada de posição. Uma coisa era tu dizeres-me a mim, tal e qual como tu, quando eu te convidei para ir-me filmar isto, a tua preocupação era falar comigo, era na boa, mas com as outras pessoas a ver... Não. Ou seja, tu tens uma preocupação, eventualmente, com o que é que, se calhar, os outros podem pensar ou dizer, se calhar, pelo motivo... E tu te chegaste-me a dizer isto, se calhar pelo motivo de teres uma porta aberta. Sim. Nesse sentido... Mas sabes que, mesmo antes de existir uma porta aberta, e isto falando no tempo de faculdade, eu sempre detestei provas orais ou apresentação de trabalho. Ok. Aquilo dava-me... Não sei, é um trauma qualquer de infância, uma coisa qualquer, genético, não sei. Fazer o trabalho, sim, escrever horas a fim no computador, pesquisar... Pronto. O trabalho de off, tudo bem. meter-me lá à frente, a falar para a turma... Aquilo até podia acontecer, naturalmente, no refeitório, na biblioteca, uma coisa qualquer, e a gente estar todos. Quando era um momento... Na festa é assim. Tu vais às reuniões, dás ideias. Estás comigo, dás ideias. Depois, para montagens, passas lá uns dias ou outros para estar. No pré-pagamento, disse sempre, conta comigo, mãe! Mas tu só vais até um certo nível de... Lá está, esse bloqueio que se calhar depois eu gosto de me esconder não está na vanguarda. É, tu só vais até um certo nível de responsabilidade, por assim dizer. E às vezes eu fico com a sensação, não é por não teres tempo para fazer aquilo, é não queres dar mais um passo na responsabilidade. Sinto isso às vezes. Talvez, talvez. Porque as ideias que nós batemos muitas vezes são ideias válidas, e umas vezes fora da casa, vi uma festa não sei onde e vi não sei quê, e se calhar podias aplicar cá. Sabes que eu sou do tempo em que Campelos tinha mil e uma atividades. E hoje em dia, recordo com saudade desse tempo, porque... E eu acho que isto é um sentimento que se aplica a muita gente, se calhar da minha idade, alguns mais velhos, alguns mais novos. Eu recordo-me de teatros que se faziam, noites de fados, os espetáculos da dança de salão. Quando foi o primeiro espetáculo, eu recordo-me de ir espreitar e ver o centro cheio de gente. E aquilo deu-me assim um arrepio, assim, oh meu Deus! Se eu me engano! Acho que toda a gente deve pensar isso, não sei. Quando entra para um palco, se aquilo vai correr bem, se não vai correr bem. Mas aí destes o passo. Quando estavas nas danças destes. Sim, sim, sim. Dei esse passo, sim. Mas recordo de campelos que tinha, a festa de São João, a festa de São Pedro, a festa de São António. Lá está. Quando não havia isto, havia as passagens de anos que faziam no centro, que aquilo ainda nem sequer se calhar pintado e arrepocado estava. Recordo-me daquilo ainda um bocado meio nu. Mas havia atividade. Havia pessoas que faziam... Faziam por acontecer. Recordo-me do motocross, de karting. Tanta coisa que existia. Mas sabes que nós também temos essa... Vamos chegando mais velho e recordamos as memórias. Parece que aconteceu tudo no mesmo ano. Estás a ir buscar o motocross e o karting. Também agora tem existido a corrida mais louca, os passeios de jeeps e outras coisas. Mas foi uma altura em que estava tudo muito, sei lá, as festas de... Mas achas que isso é uma realidade ou nós temos essa percepção e não é verdade? Pois talvez. Eu é que se calhar não estou mais presente também. Ou seja, o que eu estou-te a querer dizer é... Tu ao recordares, redizes aqui dez... Tu aqui já disseste mais de dez coisas. Sim. Assim de repente. Mas as dez coisas se calhar aconteceram ao longo de dez anos. Não, não. Todos os anos tinhas o São João, o São Pedro, a festa de ano... Se calhar... Lá está. A malta dedicou-se mais à festa de ano e as outras mais pequeninas desapareceram. Mas aquele bairrismo que existia... Aí agora é São João, a semana é ali... Isso era uma conversa que eu tinha com a Joana. Que... Da questão de campiões ter muitas associações. Era engraçado. Se era bom ou mau. Sim. E eu não consigo responder a isto. Não consigo responder se é bom porque há mais ou se são que as pessoas não se conseguem entender. Mas não consigo ter a percepção que se trabalhassem todas juntas se haveria... se seria melhor... O teu telemão voltaria da Ué. Agora foi só um toque. Desistiram. Pois... Saber se foi positivo ou não. Eu acho que se calhar naquela época as pessoas tinham... Se calhar até trabalhavam menos. Não tinham estes horários a cumprir e tal. E hoje em dia cada um está muito dedicado na sua área. E o tempo para dedicar à comunidade torna-se pouco. Eu recordo-me, por exemplo, em miúdo e à casa dos meus avós nem sequer se trancava a porta. Hoje em dia tens o portão automático e trancas a porta e não sei o quê. Se calhar também porque os meios de comunicação social assustam um bocado as populações e assim. E o dedicar à comunidade acho que se calhar não existe tanto. Mas eu fico com uma dúvida se... Ou talvez porque eu também ando ocupado. Eu vou te dar um exemplo. O Campolense pediu-me, na altura de apoio, no ano que estavam ali um bocadinho atrapalhados, para ajudar. E a gente fez um patrocínio e juntamente com a população ajudámos no pagamento dos equipamentos para as crianças. E depois, se houver, não sei se foi nesse ano, se foi no ano a seguir, pediram para incorporar, porque precisavam de pessoas, para a lista. Sim. E disse, já pá, lá está o fugir. Mas não me metas nisso e tal. É pá, mas a gente põe-te num cargo que até, pronto, se calhar não é preciso ir lá muitas vezes. E eu lembro-me que fazia um convite ou que ia haver um jogo e disse, já pá, vou tentar ir. E depois havia um congresso. E depois havia uma formação. E depois havia um emprego. Ou seja, eu passei tempo e tempo que não conseguia. Ao fim de um ano e tal, eu disse, é hoje que vou, vai haver uma reunião do Campolense. Pum. E depois fui, pronto, estive lá. Mas assim, bolas, devia ter estado mais presente. Mas não conseguia. Porque havia sempre alguma coisa. Ou seja, aí é o outro lado que é... E se calhar... Eu estou um bocadinho mais fora e sinto a falta do tempo que tu me lhes. Se calhar não dá-se o passo porque também não queres falhar. É uma questão de responsabilidade. Também. Se calhar é um bocadinho por aí. No entanto, eu sinto que houve uma coisa que tu me daste. Que é... Tu... Eu ouvi-te dizer uma vez... Eu não me lembro se... Nas últimas eleições eu integrei uma das... Eu integrei uma das listas e... E eu não me lembro se te convidei para estar na lista ou não. Mas tenho a ideia que sim. Se não foi na lista foi para outra coisa qualquer. Sim. E que a tua resposta foi assim. Epá! O meu pai sempre me disse. O que é que o teu pai te disse? Diz lá. O meu pai sempre me ensinou que... Não se deve falar de religião, política... Religião, política e qual era a outra? Não sei. Eram três coisas. Religião, política e futebol. Cada um tem a sua ideia. Pronto. Quando se tem uma porta... Era assim. Quando se tem uma porta aberta... Sim. Não se deve falar porque cada pessoa tem o seu ideal e eu sou a maneira de pensar. E... E... E agora... Agora me pergunto. Isto não é... Nós tivemos o 25... Ai, Jesus! Nós tivemos o 25 de Abril. Supostamente somos um país livre. Mas eu cada vez chego mais à conclusão que nós não somos livres. Porque é assim... Só chegaste a essa conclusão agora. Epá! Eu sou um bocado... Lá está! Eu acho que as pessoas agem todas por bem e por boa fé. Já fui enganado algumas vezes, mas se calhar ainda não as suficientes para não deixar de acreditar que as pessoas têm um fundo bom. Mas... Quando eu estou a dizer que se calhar não somos livres é que nós se calhar não expressamos a nossa real opinião porque isso pode ter consequências para o nosso trabalho. Ou seja, no teu caso tens uma porta aberta e nós somos livres mas vivemos com alguns fantasmas de um certo medo que isso possa prejudicar a nossa... Tens de ir ver quem é isso. Chax! Peço desculpa. Depois tu fazes a dela depois. Depois tu metas aqui. Tranquilo, de volta. Estava-te eu a... Exato. Estava-te eu a perguntar. Nós, na verdade, estamos num país livre, mas somos um bocadinho condicionados e, mais uma vez, isto é uma coisa cultural. Eu, por exemplo, nas últimas eleições acabei por sentir um bocadinho isso a nível local e ainda estava à espera por ter estado neutralista. Parece que quando eu estava, quando tive, por exemplo, presente com a Natalina, parece que havia ali um certo... Que eu acho que não deve existir, percebes? Porque lá está. E por isso é que eu digo que gosto de falar contigo neste sentido, que é... Eu acho que as pessoas podem ter visões diferentes, podem conversar para chegar a um... E não é por eu estar, eventualmente, numa lista concorrente, que tenho de estar obrigatoriamente contra alguém. Eu posso simplesmente achar que é... Pode ser a favor, mas pensas que se calhar consegues fazer melhor. Ou que pode haver um caminho paralelo diferente. Diferente. E o que eu acho que deveria de acontecer ainda para mais numa terra pequena. Por isso é que eu costumo dizer, eu gosto, eu vejo-me... Posso-me ver ligado à política só se for a nível... Posso-me ver presidente da Jantar. Não. Nada disso. Posso-me ver ligado à política a nível local. Que, no fundo, é um bocadinho parecido com estar ligado às associações locais, que eu sempre gostei e sempre foi dizer. Do meu pai, por exemplo, já teve lugar ligado à política a nível distrital e do Conselho. Eu já não consigo ver isso, porque já é... Por exemplo, eu quando falo em Samuel, penso, festa em Campelo. Porquê? Porque és tu que me mandavas as mensagens para a organização das reuniões, para decidir, ou tirar ideias. Às vezes até já tinhas quase tudo decidido, mas... Quero tirar ideias, o que é que a malta diz, o que é que não diz. Mas eu acho isso interessante. Mas, se calhar, eu vejo Samuel como o criador de eventos e como festa em Campelo. Está bem, mas isso é porque é a minha fase... Porque há x anos que eu te vejo na organização. Isso é a minha fase visível dentro... Não indo eu a cafés e etc. É a minha fase visível dentro de... De Campelos. Ok, deixa eu te ouvir. Mas eu estou te ouvindo perfeitamente. Não interessa. Não está os que se está com isto. Vê lá, o teu não está ligado ainda. O teu aparelhinho deste não tem bateria ainda. Acho que sim. Bate assim no micro, ouça. Não, não, no micro. Já, faço bem. Está a trabalhar. Os fones. Se fores falar com a malta dos escuteiros, o que eles veem, que sendo eu chefes deles, não tem a ver com a parte da festa, de certeza. Tem a ver com a formação que eu lhes dou, só que lá está. Como eu, perante a comunidade, digamos assim, as pessoas me vejam mais ligado à festa, a nível profissional o trabalho que faço é mais fora daqui, e os trabalhos que fiz aqui ligados às brincadeiras dos vídeos foi tudo ligado à festa. Sim. É natural que... Quando começaste com aqueles vídeos, eu achei que aquilo era uma ideia brutal para expandirmos o nome da festa, não é? Tanto que eu te cheguei a dizer, pá, não acaba em goi. E ele gostava de lá e de pisar. Sim, mas... O fazer as entrevistas das lojas, dos cafés... E agora, com mais idade, e isso começou-me a acontecer nos escuteiros também, com mais idade e menos tempo, acho que posso ter um papel super importante como consultor, como formador, percebes? Ou seja, eu gostava de ver um monte de miúdos, como nós existíamos na altura, a fazer as coisas, e eu ensinávamos a editar nas primeiras vezes. Ou seja, eu tenho... Por isso é que nós, num grupo, e mais a mais que organizam um evento, devemos ter malta nova, e devemos ter malta intermédio, e malta de mais idade. Porque cada um tem a sua experiência. Eu vejo como cada vez mais eu estou preocupado em formar. Tipo, em deixar a semente para alguém continuar. E isso é no escutismo e na festa, por isso é que eu também tenho sempre aquela preocupação dos jovens. Claro que é preciso. E a dificuldade disto com o pessoal mais velho, digamos, que está ligado à festa, é que tu tens de ter a certeza que os miúdos vão errar. Sim. Mas o que eu acho muito interessante em ti, na tua personalidade, é o gosto de arriscar. E é o ter uma ideia e vamos pôr. E as coisas muitas vezes funcionam. E colocar do bar daqui ou dali, ou não sei o quê. E vamos arriscar, não vamos ter medo. E se calhar se for uma pessoa de mais idade, está... Bloqueia, está mais resistente. Há muita tendência, e isso aí é uma coisa minha e acontece aqui no caso da festa, mas acontece exatamente igual quando eu estou a fazer o Noz Alive em Lisboa. Igual. Ou o Carnaval em Torres, que no caso do Carnaval só faço vídeos. Sentam-me. Se me dizem assim, é para fazer igual ao ano passado, é pá, podem esquecer. Aquilo, tipo, eu posso estar lá a fazer, mas eu não estou bem comigo. Sim. Eu estou a fazer o trabalho sem interesse nenhum. Eu tenho de ter... E eu é que levo os problemas para cima da mesa, muitas vezes. Eu chego ao... Quando sento que a malta do Carnaval normalmente digo, olha, podemos tentar fazer isto diferente. Ou não digo e chega o dia e depois estou a tentar entregar uma coisa diferente para eles serem surpreendidos. Quando vou ao Noz Alive, exatamente a mesma coisa. Eu podia ter tido os três últimos anos de festival completamente descansado e tive dias bastante complicados com problemas que ele veio. Porque foi criar coisas novas e fazer coisas diferentes. Aqui na festa é um bocadinho igual. Eu nunca tento copiar o modelo do ano anterior. Eu tento, mesmo tenha funcionado. Ou melhorar alguma coisa, ou fazer diferente. E isso às vezes é o que é mais difícil quando juntas com as associações daqui. Porque temos de perceber que... E eu percebo, porque é assim, nós temos de perceber que a festa acaba por ter, quando é feita por uma associação, um peso importante do ponto de vista financeiro para as ajudar. Então o que é que é pressuposto? Ora, se a festa deu x mil euros o ano passado, vamos fazer o mesmo modelo para dar. E a minha visão não é essa. É tentar mudar alguma coisa num modelo. O que pode-te fazer a que dê menos lucro. Mas lá está. Mas eu acho que o crescimento está nesse... Sim, mas se fores comparar as festas que se faziam há 20 ou 25 anos, em que tinhas uns conjuntos mais pequenos, é certo? Até aí as coisas evoluíram. Desde as luzes às colunas, aos conjuntos gigantes. Mas eram bailaricos, em que se calhar só tinham as pessoas de cá. E hoje em dia a festa em Campelo se traz gente de todo lado, não é? Sim. E junta multidões. Pelo menos ao sábado, sextas, sábados, aquilo é realmente fantástico. O conseguir fazer com que toda aquela aglomerada de gente e muita gente nova que venha a uma festa e que antes se calhar essa malta estava nas discotecas, nas danceterias ou assim, e vira uma festa de uma terrinha. Sim, mas é engraçado quando vem gente desse, por exemplo, já vem gente cá que trabalha comigo nessa área em Lisboa e eles quando vêm cá adoram isto. Este lado terra a terra, a cerveja é barata, porque lá é o que mais gava. Cerveja é barata e divertem-se e não conhecem as pessoas e metem conversa com uns e conversa com outros e conseguem... E tens o pãozinho com os farises. É, mas sabes que para o Lisboeta a forma mais fácil de tu explicares é faz conta que vamos aos Santos, mas no outro lado. É um bocadinho essa... E os Santos há uns dias e tal, e eu li em Campelo, nós temos esta festa há muito tempo. Exatamente, é mais ou menos nessa onda. Mas pronto, é difícil esse choque, esse choque que existe na festa quando tu tentas mudar ou esse choque quando tu tentas mudar do ponto de vista político ou do ponto de vista da opinião política. Isso vai sempre acontecer, não está, porque... O meu pai, por exemplo, separa isto muito melhor que eu. O meu pai, há determinadas pessoas que se calhar fizeram coisas do ponto de vista político que tu misturas com o lado pessoal e ele consegue calmamente dizer não, não, essa pessoa fez-me isso, mas foi um panorama político. E é muito difícil tu separares o lado pessoal ou o lado do trabalho com o lado do não trabalho. Eu vou conseguindo algumas coisas no sentido de perceber que esta pessoa não dá para trabalhar comigo, mas dou-me super bem com ela, não sendo em trabalho. Mas se uma pessoa me fizer muito mal em trabalho, eu acho que vai ter repercussões a nível pessoal, não consigo ter essa separação. E admiro muito essa separação que o meu pai consegue fazer e porque é genuíno, percebes? Isso no fundo nós, quando entramos no nosso local de trabalho, supostamente os problemas que existam têm que ficar lá fora. E ali tu tens de vestir outra capa e tu és o doutor e vais tratar daquele paciente. E se calhar tu quando vais para um festival esqueces os problemas que tens em casa e estás ali para fazer aquilo. Não é fácil fazer essa separação, mas no fundo é isso que tu estás a dizer. Pronto, isto para dizer o quê? Se a política é uma coisa virada para as pessoas, se é essa a origem, se a medicina é uma coisa virada para as pessoas, tu fazes isso do ponto de vista profissional. No caso da medicina não era porque teres uma opinião política que as pessoas não deveriam recorrer a ti na mesma, se tu eras bom médico, apesar de seres mau político ou teres uma mau opinião política ou o que é que sei. A mesma coisa, na política, a nível local, nós deveríamos conseguir um comunicado, outro comunicado, aquele ganhou, enfim, apoia-me-nos todos porque a terra é pequena, e porque mais à esquerda ou mais à direita nós vamos conseguir levar isto para a frente. O que eu acho que houve alguma mudança em ti, não sei se foi de ter sido pai, é que de repente, depois que tu tens afirmado isto, eu comecei-te a ver… Eu não vou dizer defenderes opiniões políticas, mas partilhares nas redes sociais opiniões políticas e há algumas que são de partidos mais extremados. No entanto… Não querem fazer crer que sim. Exato. No entanto, eu vejo aquelas partilhas tuas e normalmente quando tu fazes uma partilha daquelas eu vou ter uma conversa contigo. E tu, ao contrário dos comentários incendiários, porque tu limitas-te a partilhar aquilo, tu normalmente nunca escreves uma linha tua, é partilhaste. Raramente. Raramente. E atenção que às vezes faço partilha, não quero dizer que concordo com a notícia toda, mas há ali alguns pontos que eu acho importante as pessoas perceberem. E faço isso, quer nos artigos científicos, quer… na maioria das coisas que faço. Há ali algo que realmente vai fazer crescer aquela pessoa, que vai ensinar ou vai ver um ponto de vista diferente. Lá está, não tem todos que concordar comigo, não tem. Todos somos diferentes, todos somos iguais. Não, nem é sequer bem concordar contigo, porque tu próprio dizes que não concordas com tudo o que lá está escrito. Sim. E é isso que as pessoas, se calhar, e eu disse que isso às vezes podia ser perigoso, aquele tipo de partilhas, porque quem vê do outro lado… Mas lá está. Mas voltamos à discussão se somos livres ou não somos livres. E eu acho bem que tu partilhas. Acho que se acrescentares um comentário a pessoa percebe… Onde é que eu quero chegar ou qual é a parte importante. Exatamente. Mas também percebo que as discussões em redes sociais sejam uma grande confusão. Mas pronto. Tu leres o artigo, em casa… Ok, desculpem lá este pequeno corte, ficámos sem bateria ali na câmara. Pá, é isto. Me destrair-se na conversa e de repente vão quase duas horas de vídeo outra vez. Duas horas de vídeo. Supostamente era para ter me dado. Mas eu acho que isto foi o… Afinal, foi o chouriço… Não, foi o Fernando. Estávamos a entrar aqui numa parte mais delicada. E ele estava a querer fugir da conversa. Mas eu acho que a conversa tem algum interesse pela questão exatamente que eu estava a focar, que é que tu não tens uma visão radical das coisas, ou seja, tu consegues moderar… Tentar ver o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Estávamos aqui a tocar um bocadinho na política e a outra questão que eu queria falar, porque tem a ver com saúde, tem a ver com a questão Covid, porque tu… e que nós temos debatido os dois várias vezes, que tu mandas-me uns links e eu mando-te uns links e lá está. Por isso é que eu digo que acho que houve uma mudança em ti, ou seja, eu não sei se houvesse eleições agora e se tu fosses convidado para uma lista, se calhar já tinhas abertura para aparecer na lista. Porque já dás opiniões políticas e já dás opiniões de medicina que poderão ser consideradas ou não controversas, pá, mas verdade também seja dita, no Covid, desde que isto começou, nós já ouvimos 30 verdades e 30 vezes o seu contrário. Portanto, eu estou baralhado, como a generalidade dos portugueses já que está baralhado, como eu acho que os próprios cientistas… Já está, tu tens que ver os dois lados da notícia e depois começar a analisar dados e quando começas a seguir algumas pessoas que têm formação e currículos, enfim, bastante notáveis… Mas a questão… E porquê que essas pessoas não vão à televisão? E porquê que esses dados que nos chegam através das redes sociais, porquê que eles não são expostos? E há uma tentativa de fugir ao outro lado, quando foge-se um bocadinho da narrativa, aquilo é camuflado ou passa um bocadinho e acabou. Quando vamos comparar, por exemplo, os dados de morte ao longo de outros anos, nós estamos a viver mais ou menos os números que seriam esperados de gripe. E quando tu vais ao site da DGS e a ausência da atividade gripal, calma, tomas a gripe que desapareceu, existem vacinas para a gripe, que nunca desapareceu a gripe, existem todos os anos milhares de pessoas, há volta de 3, 4, 5 mil pessoas que morrem com gripe e no fundo nós estamos a ter uma taxa de mortalidade que vai nos 3 mil e qualquer coisa de Covid, então aí não há mortes por gripe. Mas a minha questão, isto faz-nos pensar, há 2 ou 3 anos atrás, num num só dia, houve 500 pessoas que morreram com gripe, e não se fechou um país, não se fechou os restaurantes, os hotéis, etc. Ok, há um vírus novo, não se sabia como é que ele se propagava, e claro que tivemos que ter cuidado, aliás, nas primeiras notícias eu até desvalorizei a situação. Quando se entra em confinamento, e com a minha idade que eu nunca assistia, um confinamento... Nem Turem, ninguém... E do mundo inteiro, não é de Campeldos, não é de Portugal, calma, isto faz-nos pensar, assim, ok, isto vai ser o caos, vejo o Carlos Bernardes a preparar hospitais de campanha, isto vai ser catastrófico. Mas começas a analisar os dados e tu vês, imagina cá, 100 infecções e 90 morreram, calma, isso seria complicado, nós temos que realmente ficar em casa sem nos podermos movimentar para lado nenhum para que não haja a propagação do vírus. Quando nós começamos a comparar gráficos, quando vemos a estratégia da Suécia, que foi bastante controversa no início, e as pessoas andam lá nos centros comerciais, sem máscaras, sem nada, e os valores não diferem assim tanto de Portugal. Mas agora estão a recuar um bocadinho eles, outra vez. Dizem tê-los, sim, mas vai analisar os gráficos oficiais. E atenção, porque não é só os doentes Covid que interessam, ainda hoje, à hora de almoço, estava a dar 1.400 casos que se prevê de cancros só de pâncreas que não foram diagnosticados. Ora, um cancro de pâncreas, muitas vezes, é dos mais fatais, às vezes há pessoas que duram um mês. Sim. Ora, se temos 3.000 e tal casos de Covid, e se deixamos de diagnosticar só de pâncreas 1.400, há aqui alguma coisa que, enfim, nós temos uma taxa de mortes superior aos últimos 5 anos, de quase, salvo erro, 8.000 pessoas, que morreram sem ser Covid. Ou seja, isto está a ser drástico, só se fala de Covid, então e os outros 8.000 que morreram? Porque se calhar não fizeram cirurgias, não fizeram exames de diagnóstico, porque se calhar tiveram enfarte, desvalorizaram, não foram para o hospital com medo de apanhar Covid. E que depois acabaram por falecer. Acidentes vasculares cerebrais que, quanto mais depressa chegares ao hospital, melhor para começares a ter a terapêutica. E que se calhar a pessoa pensou, ah, isso se calhar não é bem ou vai ser, não sei o que, e depois... E há uma taxa de mortalidade gigante em casa. Os dados estão a começar a aparecer. E então, calma, temos que ponderar. O Covid, no início, ninguém sabia o que era e os resultados que poderia ter. Houve uma cautela, mas o que está a acontecer neste momento, a meu ver, e se fores seguir os médicos pela verdade, etc, etc, há artigos a explicar que... Mas a questão é que existem esses artigos? Eu sou daquilo que... Há que ler uma coisa e outra. Tu mandas esses artigos e eu respondo sempre. Eu gosto de ler esse, mas gosto de ler o seu contrário. Porque acho que, na verdade, ninguém sabe bem onde é que está. E quando tu dizes, há médicos conceituados que dizem isto, mas tu encontras médicos conceituados a dizer o contrário. Mas, por exemplo, quando tu tens estudos a provar que pessoas que têm uma taxa de vitamina D, acima, não sei os valores corretos, mas acima de 30 a 40, não há mortos por Covid. Se for abaixo de 20, ou de 17, ou de 15, há uma taxa de mortalidade bastante superior. Então, porque gasta-se milhões em testes todos os dias, está-se a testar massivamente com um valor exorbitante, e a vitamina D, que é um produto até bastante acessível, porque é que o próprio Estado diz que pessoas que não tenham acessibilidade, nós vamos compartilhar. E vamos fazer aqui uma dose, se calhar até superior, porque há muita gente carente em vitamina D. Nós, apesar de sermos um país de sol, temos níveis mais baixos na população portuguesa do que alguns países nórdicos, porque eles já fazem suplementação há muito tempo. Então, se há estudos a provar agora, no início isso não existia, mas se já há provas disso, vamos suplementar com vitamina D, vamos fortalecer o nosso organismo para, no caso de apanhar a infecção, o teu corpo conseguir resistir. Mas sabes o que é que eu acho, e no invés de todo quem está em posições de decisão e governo e etc. Assim como eu e como a população que houve uma verdade e o seu contrário, e como tu dizes no início não havia estudos, eu acho que ninguém sabe bem por onde navegar. E se eu contesto algumas das coisas que têm sido feitas, a verdade, como estou a dizer, no invés de eu estivesse lá no pedido de decisão deles, não sei como faria. Deixe-me libertar no lugar deles, certo. Agora, quando tu dizes vamos apostar nisto, a verdade é que, na verdade, o governo não consegue apostar em tudo em simultâneo. Há uma narrativa. Quando tu olhas para qualquer um dos canais, os principais, o telejornal há x infecções, x infecções, x infecções. Mas essa malta está a morrer. Ok. E o outro problema que é o Sistema Nacional de Saúde? As médias de morte, a nível mundial, eram de 80 anos, subiram para 81. A maioria das pessoas que está a morrer com isto são pessoas que têm GM patologias, muitas delas, são pessoas debilitadas. E aí o governo já reconheceu que para ele, quando morrem de Covid, mesmo que tenham várias patologias, marcam como Covid e às vezes podem nascer a causa principal. Em Inglaterra, por exemplo, salvo erro, houve 4 mil pessoas que foram retiradas das estatísticas. Porquê? Em Março, tinhas sido detectado com Covid. Em Abril, morrestes de um acidente de automóvel, mas morrestes de Covid porque tinhas sido detectado em Março. Isto é absurdo. Como é lógico, não é? A maioria das pessoas não sabe que isto aconteceu. Enfim, há muitas coisas por explicar e, se calhar, haver um outro lado. Havia um anúncio que eu tentei procurar, inclusive, no YouTube e já não o encontrei, que era o prós e contras. Esse anúncio até recebeu um prémio há uns anos, salvo erro, a nível europeu, que era, à dada altura, os polícias de choque retiravam as máscaras e iriam para o outro lado vestir as t-shirts dos manifestantes e os manifestantes, pronto. E, no fundo, aqui é isso. É ver-se os dois lados. Do lado dos polícias de choque e do lado da malta que está ali na manifestação. É o lado dos próprios vídeos. Eu acho que isso faz um bocadinho... Essas verdades, salvo seja que tu estás a dizer, os médicos, da verdade. Porque agora apareceu tudo pela verdade. Sim. Ainda ontem... Acho que faz falta esse debate, mas era um debate assim como nós estamos a tê-lo aqui. O problema... E por isso é que eu digo que gosto de falar contigo é isto. É que tu estás a falar disso, calmamente, eu estou a te ouvir calmamente. Temos a falar de calmamente. Mas a generalidade das pessoas que defendo médicos pela verdade, ou que são contra o 5G, ou não sei o quê, é tudo conversas muito extremadas. Sim. Não são ponderadas. Se calhar há uma irritabilidade das pessoas, se calhar porque estão fartas do sistema ou de alguma coisa, enfim. Mas ainda para não perder o raciocínio... Olha, ainda para não perder o raciocínio, acho que devemos ter menos de um minuto. Não recordo qual foi o laboratório, mas como se fala na televisão que está tudo à espera de uma vacina para salvar o Covid e voltarmos ao normal. Mas eles diziam que mesmo após a vacina, que não vai ser a salvação. Ou seja, ok, nós vamos ter que continuar com, se calhar, algumas regras, etc., porque isto não vai desaparecer. É um vírus que vai continuar connosco. Vamos ter de aprender a viver com ele. Mas, tal e qual como a SIDA existiu, existe, não desapareceu e há quantos anos existe e não se foi criada uma vacina. Porque, verdade seja, a questão, por exemplo, da máscara, se calhar fez com que existisse menos propagação de outras doenças... Certo, quando a utilizas bem. Ah, sim. Porque depois há pessoas que andam uma semana com a mesma máscara. E com o nariz sempre à mostra e... a suja por fora e andam a mexer. Quer dizer, há proliferação de micro-organismos e isso é... Bem, Fernando, olha... Vamos deixar o resto para uma próxima. Temos de deixar... Estamos no limite. Estamos no limite. Então, está a acabar. Temos de deixar porque estamos a chegar à... E não acabaste com o espírito. Não, nem era esse o objetivo. Opa, mas pronto, acho que o sentimento é este, é que as pessoas ouçam os dois lados e que tenham capacidade de ouvir com os ouvidos realmente abertos. E vejam o que os rodeia. Muitas vezes é isso que me leva a tentar e a ter outra postura. É ver aquilo que me rodeia. Falei já com pessoas que tiveram Covid. Que sintomas tiveste? Tiveste bem de quanto tempo? O que é que tiveste? Não. Alguns deles se detectaram positivo. Não tiveram mais queixas. Pronto, o Fernando está disponível online no Facebook dele para responder às vossas dúvidas de Covid. Um brinde. Um brinde. Saúde. A nossa amizade e a saúde de todos, principalmente. Um brinde, 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 um